Não dá início? Já tem coro e já está ouvindo. Então, em nome de Deus, eu dou por aberto mais uma sessão ordinária. Da Câmara Municipal de Araruna. Já peço ao secretário José Humberto para fazer a chamada dos presentes. Boa tarde a todos. Fazer a chamada dos vereadores presentes. Na tarde desta sexta-feira, em mais uma sessão ordinária, está presente o vereador Júnior Costa, presente o vereador Odon, vereador Luiz Martiniano, vereador Rodolfo, vereador Pepeta, vereador Hélio e vereador Lulinha. Tem mais algum, presidente? Não, são os sete mesmo. Ausente, até o momento, o Vavá. O final está entrando. Temos sete. Como segue o regimento da casa, tem 15 minutos de tolerância para aguardarmos a presença dos demais colegas. Eu vou fazer a leitura da ata, até porque não foi passado o atento para o vereador Odon, mas para dar continuidade, eu vou fazer a leitura. É uma ata da sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Araruna, em 16 de fevereiro de 2024. Essa é de 16, não? Presente também, senhor presidente, o vereador Naldo. Isso. Está de 23, está aí, não? Está de 23 aqui, ficou o dia 16 aqui. Está certo. Então, a ata da sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Araruna, em 23 de fevereiro de 2024, realizado na sede da Câmara Municipal, que não é na sede, foi realizado de forma virtual. Na oportunidade, o presidente José Rodolfo Zé Cordeiro saudou os nomes dos participares, aos visitantes que acompanham a sessão e todos que assistem a sessão através das plataformas digitais, por meio de transmissão ao vivo. Dando sequência para verificar o coro, o presidente solicitou que o secretário, segundo o secretário da mesa diretora, o vereador José Humberto, fiz essa chamada nominal dos vereadores. Constatando a presença e seguidos os vereadores José Rodolfo, Cícero Aldon, Elio Teixeira, Irã Pontes, José Humberto e Francisco Raio. Na oportunidade, o constatou o código legal para a deliberação, o presidente tem nome de Deus de cura aberta a sessão e de pronto informou aos pares da sessão que está sendo realizada de forma remota, em decorrência da reforma do prédio da Comunidade Municipal. O presidente solicitou resistem a dar os vistos dos vereadores Carlos Antônio, Luiz Azevedo, Luiz Jacinto Martiniano, José José Valde e Francisco Arrinaldo. Tendo na oportunidade, o presidente informado fica resguardado o tempo regimental de 15 minutos. Tolerância. Formou ainda que os vereadores Luiz Azevedo e Francisco Arrinaldo informaram anteriormente que não poderiam participar da sessão por motivos de saúde. Em seguida, o presidente passou a palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Cícero Aldon, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ordem do dia e das matérias nela pautada. A ata da sessão ordinária do dia 23 de fevereiro, do dia 16 de fevereiro, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. As matérias pautadas apresentadas por o requerimento 04-2024 de autoria do vereador Helm projeto de resolução número 03-2024 de autoria do vereador presidente José Rodolfo projeto de lei número 06-2024 de autoria do vereador presidente José Rodolfo projeto de lei número 07-2024 de autoria do presidente José Rodolfo projeto de lei número 08-2024 de autoria do presidente José Rodolfo projeto de lei 09-2024 de autoria do vereador Luiz Azevedo projeto de lei número 10-2024 de autoria do vereador Luiz Azevedo Projeto de Lei nº 11, de 2024, de autoria do vereador Luiz Azevedo. Projeto nº 12, de autoria do vereador Luiz Azevedo. Projeto nº 14, de autoria do vereador presidente José Rodolfo. Projeto nº 15, de autoria do executivo municipal que dispõe sobre os carros de quadro permanente. Em sequência, o presidente factou a palavra aos vereadores para a discussão das matérias portadas. No outro dia, bem como para o debate dos assuntos pertinentes ao município, o presidente solicitou o resistente em ato da presença do vereador José José Valda Cocha e Carlos Antônio de Souza, que entraram na sessão em tempo árduo e regimental. Após discussões de matérias, o presidente informou aos vereadores que, por falta de quórum, que, por falta de quórum, para a deliberação do requerimento nº 4, de 2024, o vereador Helio Teixeira não poderá ser deliberado e será apresentado novamente no próximo dia. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrar a sessão e mandou lavrar na data presenteada. Então, essa é a ata da última sessão ordinária de 23. Um vereador que tiver algo a acrescentar ou se declarar contrário a esta ata, que se faça. Se não havendo manifestação contrária, aprovaram. Sr. Presidente, Sr. Presidente... Olha, é um pouquinho assim de distância. Na última sexta-feira eu não estive presente por motivo de força maior. Não tive como entrar em contato no horário previsto da sessão. Por isso que não participei, porque onde eu estava não tinha sinais de internet. Esse foi o grande motivo. Tudo em ordem, até porque não houve nem de deliberação. Então, foi tranquilo para todo mundo. Então, foi liberador de um projeto. Expediente do dia. Leitura da data da sessão que foi realizada, leitura e despacho do expediente. Aparecer jurídico nº 16, de 2024, ao PL 013, de 2024, que denomina Dorotele Luz de Acosta Batista, o centro de cultura do município de Araruna. Aparecer nº 1, 2024, ao PL 013, de 2024, que denomina Dorotele Luz Batista, o centro de cultura. Ordem do dia. Apresentação. Projeto de lei nº 016, de 2024, de autoria do vereador presidente José Rodolfo, que denomina de Antônio Fernandes Cordeiro, toda do sindicato à rua perpendicular à Avenida de Foranão de 30 pessoas, sentido Maniçoba. Projeto de lei nº 017, de 2024, de autoria do vereador presidente José Rodolfo, que denomina de José Dutra da Rosa Filho, a rua perpendicular à Avenida de Foranão de 30 pessoas, no loteamento de Serra Ville. Projeto de lei nº 018, de 2024, de autoria do vereador presidente, que denomina de José Belarmin dos Santos, professor Zezé, a segunda rua paralela à Avenida de Foranão de 30 pessoas, no loteamento de Serra Ville. Discussão e apreciação. Requerimento nº 4, de 2024, de autoria do vereador Helio. Requerimento nº 5, de 2024, de autoria do vereador Irã Pontes. Vereador Vavá. Projeto de resolução nº 3, de 2024, de autoria do vereador presidente José Rodolfo Luciano Cordeiro, que dispõe sobre a alteração do anexo 2, da lei municipal nº 1, 2023. Então, essa é a matéria de hoje. Eu vou fazer a leitura dos pareceres agora. Presidente, questão de ontem. Por não, vereador. Eu enviei para o servidor Toquinho, foi já ontem, já, o voto de pesar. Eu entendo que foi fora do prazo, né, para entrar na ordem do dia, mas é como se trata da questão de um voto de pesar para ser o... da família do seu José Luiz do Nascimento, Zé 25. Eu queria saber se vossa excelência poderia incluir a gente e votar juntamente com a pauta da ordem do dia. Tendo em vista que faleceu na quarta, não tinha como colocar protocolo. Ainda teve a tinta, até as duas horas. Vai ter uma discussão da outra vez, até um requerimento de Naldo e Luinha sobre esse tipo de projeto apresentado fora do prazo normal, que a gente tem até as duas horas da quinta-feira. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por esse de hoje? Vamos por esse, mas vamos se atentar mais uma vez? Já teve uma discussão da outra vez sobre isso. Eu até disse que não aceitaria mais. Mas vamos encerrar por esse. Ele vai entrar em falta. Só se realmente a pessoa falecer depois ou na quinta de manhã ou logo após a apresentação, o envio da ordem do dia. Então, ele vai entrar em falta. Mas, desde já, a partir dos próximos, eu não vou recepcionar mais o pedido. Só se realmente a pessoa falecer depois da ordem do dia. Ok, senhor presidente. Agradecer. Eu vou ler aqui o parecer do projeto número 13, que foi enviado pelo Executivo. Tanto o parecer jurídico, como o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Esse parecer número 13 é o que ele denominava, da vereadora Doroteia, do Centro de Cultura. Então, vamos começar pelo parecer jurídico. O parecer número 16, de 2024. O parecer jurídico ao projeto de lei, ao projeto de lei número 13, de 2024, e a autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação de bens públicos da autoria. Tratos de análise jurídica, a com permissão de parecer aos projetos de lei, número 13, de 2024, e a autoria do chefe do Poder Executivo, e a autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação de bens públicos da autoria. Eu vou só desligar teu microfone, Vavá, só para não atrapalhar aqui. O parecer tem como interessar da Câmara Municipal da Aranha, que foi solicitada através do memorando número 4, de 2024, encaminhado pela Secretaria-Geral desta Casa da Legislativa. Após a chegada da Câmara, veio o projeto ao setor jurídico para análise inicial, em torno da juricidade e adequação do projeto às normas do direito vigente, verificando-se a admissibilidade inicial para o prosseguimento às demais fases do processo. Nos fundamentos, o presente projeto de lei busca realizar a denominação do Centro de Cultura de Bens Públicos do município de Aranha, PB, atribuindo o nome de Dorotel de Lourdes, da Costa Batista. O projeto foi protocolado perante a Secretaria da Casa da Legislativa no dia 19 de fevereiro de 2024. Entretanto, ao analisar o projeto em trâmite, observou-se que já havia, em tramitação da Câmara Municipal, um projeto denominando o mesmo bem público. No dia 16 de fevereiro de 2024, foi protocolado na Câmara o projeto de lei número 6 de 2024, que busca nomear o Centro Cultural de Pereira da Silva. Já deixando claro que foi feito busca aqui em todo o arquivo da Câmara Municipal, e não existe nenhum projeto de lei que denomina qualquer bem público do nosso município, seja logradouro ou prédio, de Pereira da Silva. Então, não tem nenhuma lei com esse objeto. Importante figurar, ainda que... Importante figura era o Aronense, que ganhou notoriedade nacional. Assim, já existe um projeto de tramitação que propõe a nomeação do mesmo bem público objeto do projeto aqui na visada. Friza-se também que no âmbito municipal existe a lei número 25 de 2021, que estabelece os critérios a serem observados, quando dá denominação de bens públicos, dentre os quais o bom conceito social do homenageado, os comprovados serviços prestados ao município, a identidade com a história de Araruna, e que não haja outro bem com a mesma nomenclatura. Nesse sentido, é importante esclarecer que também existe na Câmara Municipal um projeto que homenageia a senhora Dorotelio Luz da Costa Batista, graças do projeto que propõe o nome do projeto da Câmara Municipal, Casa Legislativa, que é homenageada por anos atuou como vereadora e teve a honra de presidir. Feitas as observações iniciais, assim, é importante atentarmos que, para o que preeleciona, o artigo 135, para a primeira e terceira do regimento interno da Câmara Municipal. Apresentada a proposição com matéria indenta ou semelhante a outra, em tramitação, prevalecerá a primeira apresentada. E dentro que a matéria é de igual ter ou, ou que, ainda que redigida de forma diferente, dela resulta iguais consequências. No caso de identidade, considera-se a inadmitida, a propositura apresentada depois da primeira, mediante o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, quanto à matéria, deve o projeto ser arquivado, pois nos termos do artigo 135 do Regimento Interno já existe proposição em matéria idêntica ao projeto aqui analisado, devendo ser inadmitido pelo juiz de admissibilidade da matéria. No tocando à competência da Constituição Federal, o seu artigo inciso 1º determina a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, assuntos que se limitam no âmbito da territorialidade e atuação municipal. Como se pode perceber, a Carta Magna eleva os municípios a uma posição de primeira grandeza no cenário jurídico 4º, da autonomia e autonomia para legislar de assuntos sem interesse. Nos termos constitucionais, a autonomia para assuntos de interesse local. Neste sentido, entendo-se que as matérias relativas à denominação de ruas, praças públicas, são de interesse local, estando o ente municipal legitimado para legislar sobre a matéria. No que diz respeito à iniciativa da propositura, os projetos têm um município e a lei orgânica do Estado do município determina em seu artigo 20. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Ainda sobre o tema de regimento interno da Câmara Municipal, a Aronis abreça o artigo 141. Esse ativo de projetos de lei da Câmara Municipal será nos termos da lei orgânica municipal e deste regimento de vereadores individual, coletivamente, da mesma diretora ou da comissão do prefeito municipal. Portanto, conforme se estrae dos artigos assim citados, tanto da lei orgânica municipal quanto do regimento interno da Câmara Municipal, o prefeito é parte legítima para a propositura dos projetos de lei e análise. Conclusão, diante de tudo isso, pois considerando o artigo 31 da Constituição Federal, o artigo 20 da lei orgânica municipal, o artigo 141 do regimento interno, entendo que o prefeito legalmente investido no cargo é parte legítima para a propositura do projeto de lei. Entretanto, quanto à matéria, o projeto resta-se prejudicado por já haver proposição em tramitação tratando de matéria idêntica, devem ter o juízo negativo de admissibilidade. Esse é o parecer jurídico, agora vou ler o parecer da Comissão de Constituição, o controle de constitucionalidade. Viso o presente projeto de resolução de autoria da mesa de leitura da Câmara Municipal da Araruna, a necessária autorização legislativa para alteração do anexo 2. Esse é o da resolução. Esse é o da resolução. Está aqui. Parecer número 1, 2024. Pareceria a Comissão de Constituição de Justiça e redação sobre o projeto de lei 03-2024, de autoridade do poder executivo, que dispõe sobre a denominação de Doroté de Luz da Costa Batista, o centro de cultura do município de Araruna. Trato-se de projeto de lei número 03-2024, que dispõe sobre a denominação de Doroté de Luz da Costa Batista, o centro de cultura do município de Araruna. O projeto de lei foi protocolado neste acaso negativo em 19 de 2 de 2024 e encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 22 de 2 de 2024 para aparecer o controle de constitucionalidade. Análise e manifestação objetivo do projeto de lei em comenta a denominação de Doroté de Luz da Costa Batista para o centro de cultura do município de Araruna. A propositura, assim, por determinação da presidência em continuidade do processo negativo foi encaminhada para análise de seus aspectos constitucionais, legal, jurídico e de mérito, nos termos da lei municipal do regimento interno. Cumpre inicialmente o formato que já tramita nesta casa do projeto de lei nº 6 de 2024 e vessa sobre a denominação de Pereira da Silva o centro de cultura do município de Araruna. Portanto, temos dois projetos de lei com o mesmo objeto, qual seja a denominação do centro de cultura em construção. De acordo com o regimento interno desta augusta casa legislativa, em seu artigo 135, quando existir proposituras com matéria em dentro ou semelhante à outra implementação, prevalecerá a primeira apresentada. Portanto, diante dos impedimentos previstos no artigo 135 do regimento interno, essa comissão não analisará os aspectos formais e materiais do projeto de lei nº 3 de 2024, uma vez que o mesmo trata de matéria em dentro ao projeto de lei nº 6 de 2024 e já se encontra em implementação, opinando esta comissão pela não recepcionalidade do projeto de lei nº 3 de 2024. Conclusão, diante da análise acima realizada, este relator conclui pela não recepcionalidade do PL nº 3 de 2024. Então, esses são os motivos que o PL enviado pelo executivo de nº 3 não foi recepcionado, porque ele contraria nosso regimento interno devido ao fato de já existir nesta casa legislativa um projeto de lei com o mesmo objeto. Para ser jurídico, para ser jurídico do projeto de resolução, que aumenta o salário dos servidores efetivos, como ficou acordado no nosso regimento interno e na nossa estrutura organizacional, todo ano os servidores efetivos eles terão aumento nos seus vencimentos. Então, é o parecer da resolução. Para ser jurídico ao projeto de lei nº 3. Esse aqui é o outro. É o nº 16, né? O projeto da comissão é outro. Cadê? Peço a poder. Constituição está aqui. Ok. Para ser jurídico da comissão de Constituição e Justiça, viso o presente do projeto de resolução e autoridade da mesa diretora da Câmara Municipal a necessária atualização legislativa para alteração do anexo 2 da lei municipal nº 1, de 2023, que dispõe sobre o quadro de vencimento dos cargos de acolhimento para a lei nº 1. O projeto de resolução foi protocolado nesta casa legislativa na data 19 de 2 de 2024 e encaminhado para a comissão de Constituição, Justiça e Redação em 26 de 2 de 2024 para exaurar a parecer de controle de constitucionalidade sobre a relatoria do vereador Luiz Azevedo do Nascimento para analisar os seus aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de mesmo. Nos termos da lei orgânica municipal e do Regimento Interno, o projeto em exame está no âmbito da competência do vereador. A matéria afeta a mesa diretora e tem o poder e dever institucional de administrar o poder legislativo para o período para o qual foi eleito. Nesse sentido, a lei orgânica da Câmara Municipal de Araruna e seu Regimento Interno estabelece. Artigo 13 da LOM. A Câmara de Araruna, a Câmara de Vereadores completa elaborar seu Regimento Interno disposto sobre sua organização, polícia e provimento de cargo de seus serviços, especialmente sobre todos e qualquer assunto da administração interna. Artigo 54 do Regimento Interno. Nenhum projeto de lei ou resolução será admitido se não versar contra a competência da Câmara Municipal. Constata-se assim que a medida de natureza legislativa e de iniciativa do poder legislativo e que se mostre em consonância com a lei orgânica, bem como com o Regimento Interno desta Casa, bem como com os artigos 34 e 35 da Lei Municipal nº 1 de 2024, estando desta forma em condições a se apreciar no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão a analisar. Nesta feita em consonância com o doutor parecido da assessoria jurídica, esta igreja é a Casa Legislativa perfeitamente legal para o possível presente para o projeto de resolução, posto que atendisse todos os requisitos pertinentes à espécie, pelo que opine pela sua aprovação em plenário. Então, esse é o parecer da resolução e visa dar 10% de aumento aos servidores efetivos desta Casa Legislativa. Então, essa é a matéria que vem aos pedentes do dia que foi os pareceres número 16 da jurídica número 16 de 2024 e número 1 de 2024 da Comissão de Constituição e Justiça que apoiei da ordem do dia e apoiei também o parecer da comissão em relação à resolução que vinha a ser apreciada na tarde de hoje. Então, encerrado essa fase vamos dar início às discussões. Faculta a palavra ao vereador Cícero Aldon. Alves, seu presidente. Boa tarde a todos. Está ouvindo? Sim. Boa tarde a todos que nos acompanham também das redes sociais. Saudar o presidente, os vereadores, Luiz, Javar, Júnior, Pepeta, Naldo, Lulinha, Hélio e em especial saudar o povo aqui da nossa Araruna. Senhor presidente, hoje eu não vou despedir meu tempo não, até porque eu acho que vai ser pertinente nessas próximas sessões, eu quero entrar em vários temas aqui da nossa cidade de Araruna. Vou entrar com secretarias para a gente ir conversando e levando a verdade ao povo da nossa Araruna, porque a verdade precisa ser dita sempre. Sempre tem que ser estabelecida a verdade e vai ter semana que eu vou entrar em debate, vai ter semana que eu não vou, mas hoje eu acho importante a gente trazer o tema das secretarias daqui para a frente. É preciso a gente esclarecer a verdade. Hoje eu vou falar um pouco aqui de saúde. Semana partida o tema saúde foi um tema importante, levantado por alguns vereadores, questão de ambulância, questão de atendimento e assim, o vereador que pensa que a saúde é feita só com ambulância, está enganado, saúde não é feita só com ambulância, não. Até porque se fosse feita só com ambulância, Araruna tem quatro. Antigamente a gente tinha uma ambulância no município de Araruna, hoje a gente tem quatro. A saúde é muito mais do que você ter uma ambulância. A saúde é feita de atendimento a pessoa. Araruna tem oito, oito postos de saúde, todos os postos de saúde funcionando, salvo algum um ou outro que está precisando de algum atendimento de melhoria, mas isso é normal. Nós temos dez equipamentos de saúde aqui na cidade de Araruna, pode ser que um ou oito falha, é normal. Postos de saúde nós temos oito, como falei, a gente tem um hospital aqui que eu desafio mais uma vez vocês dizerem da oposição, alguns daqueles que dizem que querem o quanto pior melhor, qual a cidade do interior do estado da Paraíba que tem um hospital próprio, municipal, e que seja melhor do que a de Araruna. Um hospital que só tem praticamente dois, três anos de funcionamento. Minorias que estão por vir, sendo cirúrgicos, sendo já, já implantados, graças a Deus, desafio aqui aos vereadores, qualquer que seja, vamos lá comigo no posto de saúde, vamos lá comigo no posto municipal, nosso local municipal, para ver se está faltando médico lá. Vamos lá comigo, desafio, vamos lá comigo no seu nome, para saber se está faltando médico, se está faltando enfermeiro. eu desafio você que fala mal da saúde de Araruna, vamos lá comigo. Agora, amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, de manhã, de tarde e noite, eu desafio. Existem algumas pontualidades, alguns médicos que falam, porque eu fiz isso. Exemplo agora, doutora Carolina passou numa residência, vai, infelizmente, ter que deixar o município de Araruna, porque passou na residência de pediatria, vai morrer estudar em Recife, coisa boa, mas a prefeitura já está providenciando um novo médico, atendendo o lugar dela. Então, são verdades que a gente tem que ser colocado aqui, tem que ser colocado em falta. Aí, se fala do seu nome, meus amigos de Araruna, preste bem atenção, olhe para mim, meus amigos de Araruna, você que está me ouvindo agora, a Regional de Saúde tem 25 municípios, segundo o Regional de Saúde, que Araruna faz parte, tem 25 municípios. Sabe quantos municípios tem duas ambulâncias disponíveis para o povo? Somente Araruna, Guarabira e Solanha. Tem 25 municípios da Regional de Saúde, apenas três municípios tem duas ambulâncias para ser um povo. As ambulâncias podem quebrar, claro que podem, são máquinas, as máquinas podem quebrar, o pilho pode curar, e sair faz parte, que ele não tem tempo e tem carro acostumado a prestar serviço à população, sabe que pode um carro quebrar e quando o carro é consertado. Você que está me ouvindo aqui em Araruna, sabe da verdade, é isso que eu estou dizendo. Quantas vezes o seu nome foi aqui nas famílias de Araruna prestar serviço? Podia dar uma parte, vereador, tocou no meu nome, por gentileza? Não, vereador, até a pouco o senhor fala, até porque eu não vou desviar o meu tempo. Eu só falei porque você tocou no meu nome, por isso eu estou falando, mas eu vou criar rap de toda forma. Tudo bem, o senhor fala lá na frente, sem problema nenhum. Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Quantas vezes, quantas vezes, um serviço no SAMU não fui atender as pessoas aqui em Araruna em casa? Quantas e quantas vezes, quantos acidentados já levou para o hospital de trauma, para Guarabira, para João Pessoa, para o Trauminha? Então, meus amigos, vamos acabar com essa história de um ponto pior, melhor. Vamos comparar a saúde de Araruna. Vamos fazer esse exercício e hoje eu estou falando da saúde. Semana que vem eu vou trazer outro tema também. Eu acho importante a gente controlar os temas daqui para frente que o período eleitoral vai chegando e é importante a gente trazer a verdade. Por exemplo, para que é o evento? Vamos comparar? Vamos comparar a gente se tem Araruna que é a nossa realidade. Araruna, em 2015, em 2015, teve 11 mil consultas médicas. É muito, né? 11 mil consultas médicas. Mas sabe quantas consultas teve em 2023? 42 mil. 4 vezes mais em relação a 2015. 4 vezes mais. Vamos falar de atendimento agrotológico. Araruna, graças a Deus, nós temos o céu. Pode ser que falte algum equipamento lá, mas de pronto é restabelecido. Em relação ao céu, 2015, 3 mil atendimentos ao doutor Lócio em Araruna. 2023, 11 mil atendimentos ao doutor Lócio. É importante a gente trazer a verdade para o público de Araruna? É importante. Vamos falar de atendimento curativo, administração de medicamento, a seleção de pressão, de glicemia, exames, citológicos, exames laboratoriais. 2015, sabe quantos atendimentos dessa natureza foi feito? Em Araruna? Mil. Sabe quantos foram feitos? Em 2023, 66 mil atendimentos. Limita o nosso pulo para 66 mil atendimentos. Então, são esses pontos, meus amigos de Araruna, que é importante a gente fazê-los. É importante a população ter o conhecimento do que se passa na nossa cidade, porque se o problema fosse só uma ambulância, era muito fácil de resolver. Se se fizesse saúde só com ambulância, eu tenho certeza que essa gestão colocaria uma ambulância em cada recronto de Araruna. Mas é muita lei de uma ambulância, é a complexidade da saúde. E Araruna tem feito a sua parte. Não tenho dúvidas disso. Araruna tem feito a sua parte para a saúde, assim como em outras secretarias, que eu vou trazer também aqui. Então, a gente precisa reestabelecer os pontos que são necessários para a população ter conhecimento. Porque a gente vê algumas pessoas por aí torcendo contra. O cara torce para dar errado, fica na esquina torcendo para as coisinhas Araruna e dar errado. Mas Deus é bom. Enquanto o cara torce para dar errado, também tem gente que liga para dar certo. É assim a vida. Enquanto um pede para dar errado, vem outro aqui e pede para dar certo. E graças a Deus tem dado certo com algumas falhas que são normais. São falhas normais. E agora a gente é vençou da saúde. Só não encerra quem lhe vê. Ou então quem lhe dá-los. quem não analisa, quem não vê os dados. Vamos falar de vacina. Araruna hoje tem uma meta vacinal de atendimento de 100%. Quem é do setor de saúde sabe. Em 2015, 2016, sabe quantas vacinas eram administradas em Araruna? 3 mil vacinas. 3 mil 12 de vacinas. Hoje, em 2023, o ano passado, nós vaciamos 6 mil. 6 mil vacinas contra polio, contra outros tipos de doenças, sarapa, cachumba, tríplice, tampão de vacinação. Então, são importantes esses pontos que a gente precisa trazer à tona, a gente precisa trazer a verdade para Araruna. Porque eu vou dizer a você, meu amigo, criticar é muito fácil, é só você dizer que não tem. mas eu desafio mais uma vez, vamos lá comigo no ponto de socorro municipal agora, amanhã, segunda-feira, terça-feira, vamos ver se lá não tem médico, se não tem enfermeiro, se não tem teto de enfermagem, se não tem duas ambulâncias para atender o povo. Vamos lá comigo. Desafio, quem quiser ir no SAMU também, vamos lá. No SAMU, talvez, se não tem duas ambulâncias, uma básica e uma avançada. Unidade de ambulâncias é avançada igual a de Araruna, só tem duas nessa região não, um em Guarabina e outro em Araruna. Está sempre dizendo que tem ambulâncias, só mal, porque não tem avançada não. Belém só tem uma ambulância e são os municípios que fazem parte da regional de saúde. A gente precisa dizer a verdade. Aí, onde é que vai ter uma ambulância certa aqui? Bananina, Serraria, Lagoa de Dete, Caixara e Alagoinha são os municípios que têm ambulâncias no SAMU para atender a população. Então, são esses pontos, meus amigos de Araruna, que a gente precisa dizer a verdade, a gente precisa esclarecer, porque saúde é coisa séria. Não se brinca com saúde e tenho certeza que Araruna não está brincando de fazer saúde, não. Araruna avançou muito, avançou muito, eu não estou aqui falando nem do que está por vir, não. Maternidade que está por vir, bloco cirúrgico que está por vir, centilhar de nós por imagem que está por vir. Isso aí vai ser falado lá na frente, mas vamos falar do hoje, comparar as linhas com o passado. É esse exercício que eu quero que a população de Araruna faça. E se tiver falha, pode falar para a gente que a gente busca resolver as falhas. Sem problema nenhum. Se tiver alguma falha, a gente vai aqui buscar para corrigir, chegar junto à secretária, chegar junto ao prefeito e tentar corrigir as falhas que tiver, isso é normal. Até porque Araruna tem oito PSF. Quantos médicos não têm Araruna? Mais de dez médicos têm Araruna. Profissional de enfermagem são quase trinta. sete de enfermagem são outros tantos e mais de trinta. Então Araruna tem uma rede de saúde que tem feito o seu trabalho. A verdade é essa. A verdade é essa e às vezes dói quando a gente diz a verdade. Alguém quer questionar, quer levar para o lado pessoal. Isso aqui não é nada a ver com o lado pessoal. Isso é questão de esclarecimento para a nossa cidade que precisa ser feita. E o vereador vai a partir de hoje, meus amigos, tomar essa responsabilidade. Vou tomar essa responsabilidade toda semana e vou trazer aqui os dados de uma secretaria. Hoje estou trazendo da saúde e ainda tem mais para falar. Tendo que meu tempo é pouco, só 15 minutos. Mas toda semana eu vou trazer. Toda semana vamos falar de corte de terra, vamos falar de educação, vamos falar de cultura, vamos falar de esporte. Tem muita coisa para a gente falar e para a gente mostrar aqui na nossa Araruna. entendeu? E a gente às vezes fica triste com aquelas pessoas que querem o mal da nossa cidade. Começa o termo de descobrir outras casas de uma pessoa que foi lá na praça destruir a praça. Liga aí, o cara pegou o martelo, o vereador Luiz, pegou o martelo, o vereador Júlio Bavá, meus amigos, e foi lá para a praça que é mal e o tremendo na praça. Pensando ele que vai fazer o mal a mim ou a batalha de situação do prefeito ou ao prefeito, ou a quem quer dizer meu amigo, você está fazendo isso, fazendo mal à Araruna. A praça não é que a gente que foi, mas vai lá um vôo e entra, rapaz. Vamos ter amor por nossa terra, vamos trabalhar de musulíca juntos, porque Araruna hoje é melhor. Sem sombra de dúvida, Araruna hoje é uma cidade bem melhor e se Deus quiser e assim o povo da nossa cidade permitir, vai continuar avançando nos trilhos, no desenvolvimento, nos trilhos, no caminho certo, que aí eu não tenho dúvida. Na época da política a gente vai fazer política, mas agora cabe esse esclarecimento que a gente achou por bem, por importante trazer aqui a população da nossa Araruna. Então era isso, meus amigos de Araruna, quero deixar aqui o meu respeito a todos os colegas vereadores, o presidente, e em especial o meu respeito ao povo aqui na nossa Araruna. Fique com Deus e uma boa tarde a todos. Presidente, a minha réplica, com gentileza. Verão, Verão, perfeita, Caílton, vamos dar a palavra a Arnaldo, aí na sua palavra... Não, 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 mas eu fui citado aqui dentro, porque a minha réplica, o regimento é claro, o senhor sabe disso. Você está conseguindo um minuto, vereador. Eu não ia nem entrar nesse detalhe, colega vereador, eu só tenho para avisar o senhor, o senhor está fazendo, estudando, passei médio, na medicina, eu sei que defesa do senhor essa pela saúde do nosso município de Araruna. O senhor falou que o senhor não precisa daqui de Araruna, o senhor faz de ser um jovem pessoas. Agora as pessoas saem aqui três da manhã, todo mundo sabe disso, eu estou mentindo. Fora as outras pessoas que vão, ninguém sabe nem que horas, que a gente tem carro, que falta, que eu sou o que leva várias vezes, várias pessoas. Nosso município, diga uma cirurgia que foi feita nos municípios de Araruna, vereador, você vai defender uma saúde dessa, não bate um Raul X aqui da nossa cidade, uma coisa mais simples do mundo. Como é vereador, vamos falar a verdade, vamos dizer realmente o que funciona em Araruna. Aqui é uma discopia, o médico não quer dar uma discopia, mas eu sei por que não quer dar uma discopia, uma discopia, não sei por que ele não quer dar. Eu peguei a dizer que o senhor não precisa de um município, é brincadeira isso aí, isso é direito do povo, nosso direito, não é favor de ninguém, isso é o recurso que tem no município para assistir a população que precisa, entendeu? Agora o senhor não precisa aqui, o senhor está se formando em João Pessoa, está sendo metadeiro lá, você decide lá, mas o poder de Araruna precisa o que é dele, o que é direito. E a gente tem de carro, major, tem que ser, se pergunto, tem que agendar, porque tem dinheiro, tem recurso, não compara com o carro meu, isso é o senhor sempre clarente e o ministro de interrupção financeira, mas o dinheiro que é para entrar o carro no nosso município tem recurso, recursos nossos, e eu peço para retar, porque tem um trator que tem cem quantos anos aí que está quebrado, isso é uma vergonha, isso é nosso dinheiro, tem que ter respeito ao nosso dinheiro, vereador. Isso é minha referência, vereador, e se for falar que tem saldo aqui, não, parceiro, eu estou lhe falando e o senhor vai ver que realmente a verdade que ele está dizendo a verdade, isso é eu, senhor, não, isso, que ele está dizendo a verdade, se é o vereador ou o vereador, eu só tenho a dizer isso, e obrigado, por minha parte, pela réplica, e tenham boa tarde a todos, eu voltarei no meu tempo. Eu vou me derrubar para socorrer agora, amanhã, para ver se tem médicos que não tem para ter. Eu vou me derrubar para ver se tem médicos que não tem. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores, aos amigos que estão todos ouvindo nas redes sociais. Como anda o regimento dessa casa, seu presidente? Quero fazer o meu tempo e dois tempos, enquanto eu não vou fazer uso dos primeiros cinco minutos. Olá, vexá, fala o vereador Francisco Raíl. Boa tarde, fala o vereador, povo aqui presente, boa tarde. quero primeiro aqui me agradecer a Deus por estar presente. Com o regimento dessa casa, quero aí viver o meu tempo, primeiro de cinco, outro de dez. Eu, amigo, só quero dizer que eu sou favorável a todos, todos nós atrevermos para essa casa de hoje. Eu, uma vez, o requerimento dessa casa, presidente, de dar aumento aos funcionários dessa casa. Infelizmente, o presidente teve a ousadia de retirá-lo. Mas nem por isso, eu sei que é desde o povo, vou votar com todo carinho e amor, porque quem trabalha precisa, né, do seu aumento, isso é mais do que sempre, é direito dos meninos. Pode contar comigo, eu estou mais horas para ajudar. Eu nem entro nessa razão de saúde, porque, assim, a área não sabe o que a gente tem passado, a dificuldade, as duas agonia, não é a população, porque a gente tem lutado muito para a área não melhor. Agora, alguém aí que está do outro lado falando que é melhor para o primeiro mundo, vamos falar a casa de vocês, amigo, pedir o voto a vocês, de que é de primeiro mundo, da saúde, diz que se tem método em todo mundo, mas a gente sabe, vocês sabem a dificuldade que vocês têm passado no nosso município. Eu não estou aqui nem para dizer que está bom, que está ruim, mas o povo que tem me desido, tem me procurado, é o momento da vida que tem me desido que as pessoas estão dessa forma, não sou eu, entendeu? Agora vem definindo tanta saúde, não sei porquê, definindo tanta saúde, né, e, infelizmente, aqui, a saúde do nosso município é pecuário, eu já disse, e digo várias vezes, porque eu tenho vontade, várias vezes, toda semana, a indústria para uma pessoa em caso de cirurgia, um exame, um tratamento sério, aqui é a maior dificuldade, o colega vereador Rodolfo estava aí, a gente não tem um convênio com o hospital de câncer, a gente sabe disso, foi feito, o vereador Rodolfo funcionou aí, um requerimento, o povo em cima falando, precisando, né, que fosse feito, como é o nome dele, eu não sei dizer de mal o nome lá, é o hospital, nem diga aí, vereador Rodolfo, eu estou até esquecido, convênio, 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 o convênio, o convênio, o convênio, né, no Laureano, que nem tinha, e tem todo hospital aqui, que a gente não tem nenhum convênio, que nós tínhamos jogado fora, não tem que ter feito nosso dinheiro, nosso convênio, porque é nosso direito, não é favor de prefeito, de secretário, de vereador, de ninguém, é nosso direito, aí fica aí, conversando em rede social, falando o que não deve falar, fala a verdade, o povo vai escutar a verdade, agora que o ano também chegou, o povo vai saber, que realmente estão falando, as coisas certas e corretas, minhas pequenas palavras são essas, colega vereador, e o povo aqui presente, eu quero deixar ali a todos, muita saúde, vida longa a todos aí, e se for necessário, vou usar os minutos, e a respeito dos carros, nosso município, tem que ser inventado, que é nosso, é nosso direito, ninguém tá pedindo favor a ninguém não, nem favor não, secretário, tô sentado aí, funcionário, nosso município, pô, tem o seu dever, de servir bem a população, porque a população, que paga o salário, é como prefeito, é como vereador, é como secretário, todos eles, são funcionários do povo, nenhum é dono de cadeira, nem de nada na prefeitura não, é do povo, a verdade é essa, é o direito, medicação aqui, não é uma dificuldade maior do mundo, ninguém sabe porquê, essa dificuldade, aí vamos tirar a foto, lá da prefeitura, lá da, não pode remediar, não sei se ele me lembra, como é que é aquilo lá, para a verdade, eu não passei, mas isso da farmácia básica, acho que é uma vergonha, mostrar uma coisa, e a realidade ser outra, medicação controlada, semana passada, lá na minha casa, que eu mais de cinco recebidos, remédio controlado, direito de você, é o seu direito, quando recusar uma medicação controlada, procura o Ministério Público, ou me procure, porque eu sou muito amparilhado, e só o direito de você, é o direito de você, entendeu, não é favorinho não, vamos entrar para as ações, vamos mostrar a realidade, que eu acelerar, o nosso município, a verdade é essa, Mata Velha, tudo de saúde, ambulância, Mata Velha, tem feito, a mídia social aí, com força, porque tem uma ambulância, cadê aquela ambulância, que está mais em Mata Velha, está onde, eu queria saber onde é que está, está caçando o nosso município, uma pipa, ninguém sabe, foi vendido, ninguém voltou uma mais, está aí o meu projeto, foi botado para, para, aqui em Arábia, não sei, ser tirado uma, me desculpa aí, que eu esqueci, nesse momento de dizer, mas, eu só tenho a agradecer a todos vocês, e disse que no final de semana, com muita saúde e paz, quando necessário, eu voltarei. Agradeço as palavras do vereador, a palavra de chafá, que não vai recorrer com cheiro. Boa tarde, amigos, vereadores, boa tarde, o presidente, primeiramente, aqui, eu quero agradecer a Deus, a oportunidade, como segue o regimento da casa, quero fracionar o tempo em dois tempos. Meus amigos, eu fico assim, olhando, questão de justificativas, e eu me acho muito assim, eu não entendo por qual motivo, tanto a justificativa, mas a gente não vê a realidade, a realidade. Semana passada, eu falei sobre, é, a questão de um carro, de um, uns carros pequenos, que transporta aluno, é local do van, do nosso município, mas tem uns carros pequenos, transportando aluno, e isso não é eu que, estou falando, da minha pessoa, que eu nunca, nunca peguei um carro aluno, no sítio, para vir para a cidade, não. É os pais de famílias, se for preciso, eu levo para provar, pais de famílias, as mães de famílias, que está me procurando, me procuraram, e falaram, desde o ano passado, e teve uma pessoa aí, que justificou, falando que o carro, estava quebrado, quebrou, pode quebrar, sim, com certeza, o meu carro, é um Mobi 2020, quebrou, bateu o motor, de transportar pessoas, para vir uma pessoa, na área da saúde, é, e eu fiz o motor do carro, estava pronto, disponível, para a população, de Araruna, é, agora, passar oito meses, nove meses, uma van, quebrada, eu acredito que não, não tem condições, justificativa foi essa, que carro quebra, sim, quebra, mas tem que ter conceito, é, se alocado uma van, para o município de Araruna, transporte, para transporte de alunos, que seja uma van, porque, o pai de família, e a mãe de família, que me procurou, foi, não foi um N10 não, foi muitas pessoas, de um município de Araruna, que está falando, essa questão aí, eu quero aqui dizer, é, sobre também, o carro fumacê, é, teve um justificativo aí, sobre o carro fumacê, semana passada aí, até o momento, o carro não chegou em Araruna, já está tendo muito, casos por aí, não sei se, na verdade, é, eu não sei, não chegou na cidade, e se já estava a caminho, como teve um justificativo, eu acredito que era para ter, feito o trabalho já, que não é também, assim, a pedido de uma pessoa, não, é várias, várias pessoas que precisam, é, dessa questão, de, a área da saúde, é importante, eu, vejo assim, muitas pessoas precisando, precisando de, de um transporte, para ir para João Pessoa, como essa semana passada, tive que deslocar, de quatro horas da manhã, aqui, com a pessoa, para ter um bebezinho, no hospital, na maternidade, Fred, e a minha João Pessoa, porque, prometeram, é, marcaram o nome dela, na, 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 na questão da, do transporte, da, da Secretaria de Araruna, para ir para João Pessoa, e na hora, o carro não foi, não foi, isso, uma vez só não, viu, já aconteceu várias vezes, e de acontecer esse tipo de curso, o pessoal me ligar de manhã aqui, para levar, o paciente em João Pessoa, para não perder a consulta, certo, eu fui, levei, ela ficou internada, lá na, na maternidade, Fred, a minha João Pessoa, e outra vez, a, a, a senhorinha, precisando também aqui, de fazer o modo de análise, lá em João Pessoa, esperou de quatro horas da manhã, até as cinco horas, e o carro do transporte, não passou, na casa da paciente, ela ia perder, a consulta também, certo, depois eu peguei o contato do motorista, que ficou, passar, para levar ela, falei diretamente com ele, pedindo humildemente, que ele tivesse, um pouco de atenção, pelas pessoas, que precisam desse, esses veículos, e ele foi buscar lá no hospital, mas quem mandou levar, foi eu, lá no hospital, certo, é, também, teve aqui, falando sobre a ladeira do escondido, esses dias, sobre um calçamento, que está, está em projeto, segundo diz, que está em projeto, em requerimento, foi feito, foi votado lá na câmera, foi, foi feito o requerimento, mas até o momento, ninguém se manifestou, para fazer, essa, essa, essa área, e o pessoal, quem se prejudica, não é o, quem se prejudica, na verdade, é os amigos, que precisa de passar, pela estrada, lá do, do escondido, que, esses dias, para passar a moto, lá, teve que o pessoal fazer manual, isso, isso, eu acho que, eu acho que, isso é uma vergonha, porque a gente tem, 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 tem caçamba, tem, tem patroa, tem, é, enxedeira, que poderia muito bem servir ao município, na questão dessa, nessa parte aí, até o momento, ninguém, tomou a iniciativa, de chegar, fazer esse calçamento, da ladeira do escondido, e, também, sobre o calçamento, lá de água fria, o pessoal de água fria, mais, por mais de uma vez, o pessoal de água fria, reunir lá, e tá lá uma, uma vergonha, o pessoal, precisando do calçamento, é, passa, muitas pessoas passam pra, pra tirar pedra do, do meio da, do calçamento, e tá lá jogado lá, é um, é apenas um reparo, só um reparo, uma limpeza, é naquela área, e, na, na, na questão da sinalização também, que, onde tem um quebra-mola, alguma coisa assim, nesse tipo, e, a fachada, a entrada do santuário, quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, mais uma vez, e, se for preciso, presidente, voltarei, nos próximos, dez minutos. A palavra está para cada, vereador José Humberto. Senhor presidente, como preconiza o regimento interno da casa, eu gostaria de dividir meu tempo, inicialmente, de cinco minutos, sobre a questão das matérias pautadas na hora do dia, um requerimento, são dois requerimentos, acho, para a votação do vereador Hélio, e do colega vereador Irã, que fala sobre a limpeza do mato, que, as margens da PB-115, realmente, aqui, outros vereadores já falaram do assunto, inclusive, com ofício, destinado ao DR, mais um pedido desta casa, para que seja feita, essa limpeza, nas margens da rodovia, que é um estrado extremamente importante, que liga a cidade, é um principal cartão postal do turismo da nossa cidade, que é a pedra da... Então, sou favorável aos requerimentos, e, também, alteração do anexo 2, como se trata do aumento de servidores efetivos, também, nada contra a alteração, sou favorável, sim, às matérias que estão pautadas na tarde desta sexta-feira, para a votação. e falar que, nos próximos dias, acredito, já foi anunciado pela prefeitura, eu acredito que já... Acredito que agora, terça-feira, próximo, dia 5, já abrirá as inscrições, para 45 vagas do curso diário de gastronomia, gratuitos em nosso município. Isso é a parceria da prefeitura de Araruna, com o SENAC, que fico muito feliz, porque apresentamos um requerimento em 2022, pedindo, justamente, providências para que o município firmasse parceria com o Sistema S, SENAI, SESI, SEBRAE, SESC, para que possa trazer cursos de qualificação para o nosso município, para que possa, justamente, oferecer a oportunidade para aquelas pessoas que queiram se qualificar, que queiram... que têm interesse, de ter uma qualificação e de poder entrar no mercado de trabalho, gerando, desta forma, além de emprego, renda. Então, desta forma, eu fico extremamente satisfeito e feliz com a iniciativa da prefeitura, inclusive, sendo aqui destacando um requerimento de nossa autoria, que foi em 2022, no mês de setembro, acho que foi isso. Então, em boa hora, chega a iniciativa, trazendo 45 vagas, as vagas são para os cursos de garçom, pizzaiolo, preparo de bolos e tortas, e a parceria, os cursos são fruto de uma parceria da prefeitura de Araruna, por meio das secretarias de assistência social e de turismo, e o SENAC. Destacar também que a gente trouxe, na iniciativa nossa, um ofício para a Secretaria de Juventude do Estado, através do secretário Pedro Matias, trouxemos o Qualifica Juventudes para a nossa cidade, em breve deve estar anunciando algo a respeito disso, e nós estaremos, mais uma vez, cobrando para que possam vir estes cursos para o nosso município, porque é fruto, justamente, de iniciativas que geram renda para a juventude, principalmente para a juventude, que está preocupada quando sai do ensino médio, ou galgar no ensino superior, muitas vezes, partir para uma qualificação para abrir a sua barbearia, abrir seu próprio negócio, então isso é de extrema importância. E repudiar, repudiar que viu o vereador, o colega vereador, anteriormente, falar sobre a questão da praça, do nosso município, cidadão, que a gente ainda não sabe quem foi, mas que chegou, que esteve na praça, e depredou alguns canteiros lá da praça, da nossa praça, de Araruna, e foi feito um vídeo, foi divulgado, e aqui quero repudiar este ato, um ato criminoso, extremamente, e que quem souber de quem fez esse ato, quem praticou esse tipo de crime, um ato justamente que a gente já externou aqui, denuncie, denuncie até a nós vereadores mesmo aqui, que estamos presentes, ou a qualquer órgão da nossa cidade, para que possa tomar as devidas providências, porque se trata de um ato criminoso, divando e depredando justamente o patrimônio público, que inclusive está sendo reformado pela Prefeitura de Araruna, dando uma nova cara, e trazendo justamente, dignidade e respeito para as pessoas que passam por ali, muitas vezes que passam a tarde, batem um papo, conversam, fazem caminhada, isso é de extrema importância. Então, senhor presidente, são as minhas colocações nesses cinco minutos, voltarei nos próximos dez minutos, se for preciso. A palavra de Chafalcão. Senhor presidente, pela ordem, presidente, por favor. Não, vereador. Quero adiantar aqui o meu voto, em relação às matérias de hoje, dizer que sou favorável, e avisar que por motivo de ordem pessoal, vou precisar me ausentar, tá ok? Ok, mas depois assiste, viu? Assiste todinha, sem problema. Assiste que eu vou lhe responder. À vontade, eu apenas não pude ir para o debate, porque você sabe que eu gosto de ir para o debate. Tá bom. A palavra de Chafalcão está na ovelha do José José Val. É por favor. Sim, é por favor. Não, hein. É, boa tarde, senhores vereadores. Presidente, eu quero fracionar meu tempo aqui em dois tempos, de cinco e de dez. Quero que dê uma boa tarde a todos, os internados que estão nos ouvindo, dizer que, presidente, vendo aí a fala aí dos meus colegas vereadores, e vendo aí o vereador Júnior falar em relação à praça, o que fizeram ali, os vândalos, um serviço tão bonito, tão bem feito ali, que a prefeitura está fazendo, a questão que estão fazendo, e vieram ali e fizeram aquela, aquela coisa que não se faz, pessoas que não têm qualificação, que não querem ver a nossa aluna bonita. Então, aqui, né, vamos reposar esse tipo de pessoa, e falar, né, que ali, não sei, né, se, devem ter ainda, né, câmeras, né, para poder filmar ali, né, para ver se tiver, com certeza vai ver quem foi, se não tiver, né, que provenicei, né, câmeras ali, né, para ficar ali, no retorno ali daquela praça, né, no mercado público, no mercado cultural, quer dizer, então, isso é uma tristeza, né, para a nossa cidade, né, ter pessoas, né, dessa índice. Então, presidente, eu vou ficar por aqui, se precisar, presidente, eu votarei nos 10 minutos finais. Eu também vou utilizar a palavra, então, como demanda o nosso regimento, eu gostaria de dividir meu tempo, dois tempos, sendo o primeiro de 10 minutos, e o segundo de 5. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos que nos assistem, através de redes sociais, né, vou me acostar aqui às palavras do vereador Júnior contra esse repúdio, que repudiu também, qualquer ato de delapidação, né, do patrimônio público, não existe, canto de um no mundo, a gente tem que zelar porque aquilo é nosso, né, então, eu me acosto às palavras do vereador José Humberto, e vou repudiar também outras pessoas que tentam revestir esse ato de política, tentam dizer que foi um ato político, porque isso é feio, né, hoje em dia, que tudo, tudo se, se limita à política, não, de forma alguma, ninguém sabe nem quem foi, esse cidadão que fez isso, muito menos dizer em quem ele vota, se foi a mão de uma pessoa, né, quanto mais revestir de uma situação política, né, como alguns secretários do próprio governo de Itauposti estão tentando fazer, como algumas pessoas que participam do governo estão tentando fazer, vereadores, isso é feio, né, a gente primeiro precisa conhecer, né, quem foi o cidadão que fez isso, saber por que ele fez isso, para depois a gente ter as nossas conclusões, a gente não pode sair atirando para qualquer lado não, dessa forma não, né, e como eu disse aqui, ao vereador Odon, vou ter que responder, eu gostaria, eu sou amigo de Odon, e se esse conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né, mas eu acho que ele não deve tomar para si essa defesa do governo Vital Costa, porque ele vai ter que agir com muitas inverdades, ele vai ter que mentir muito para defender determinados fatos, isso não é bom para a imagem do vereador, de forma alguma, porque a gente, quando critica, faz qualquer tipo de crítica, né, a gente quer mostrar ao prefeito que determinado serviço está errado, não está atendendo a expectativa da população, precisa ser melhorado, então, o nosso papel de vereador, de fiscalizador é esse também, então, ninguém deve criticar um vereador quando ele traz uma denúncia à Câmara, quando ele traz uma crítica, de forma alguma, porque ele ali está assumindo seu dever, né, ele foi votado para isso, para representar determinadas fatos da população, né, e representar essa forma, não só elaborando projetos, mas fiscalizando, aí vamos entrar na saúde, mas da saúde, eu gostaria de cobrar aqui a determinadas pessoas, né, ao prefeito, a quem responde aí por ele, e até os vereadores de abasos do prefeito, eu queria saber por que o convênio da banda 12 de agosto só funciona 10 meses por ano e não os 12 meses, então, quer dizer que dois meses no ano a gente não tem cultura, a gente não tem a banda, eu não entendo essa forma de tentar economizar com algo que engrandece nossa cidade, enquanto isso, tem secretário e vereadores que quando vai para casa recebe diária, isso é certo, então, está gastando muito mais com diária de secretário, determinado secretário, do que contratar um auxiliar de onotologia que pediu demissão esses dias, lá do PSF do Helder, pediu demissão do vereador Vavá, porque foi humilhada, não aguentou as humilhações, vereadores, e era contratado e votou no prefeito, para vocês terem noção disso, e foi tanta humilhada que não aguentou, pediu demissão, e hoje está lá, sem servir a população, tem muita gente precisando de procedimentos onotológicos, e está lá, sem poder realizar, porque há mais de 15 dias não tem um auxiliar, isso é certo, que saúde é essa que melhorou, cadê a saúde de uma pessoa que disseram que era melhor, como é que a gente pode dizer que existe uma boa saúde no nosso município, vereadores, quando um cidadão tem que chegar às duas horas de amanhã para marcar um simples exame, e tem mais, se der o dia 5, 6, acabou-se as vagas, ele tem que esperar o outro mês para poder realizar seu exame, então dá tempo para morrer, dá tempo para ficar bom, dá tempo para se agravar, e não realiza o exame, quantas pessoas aí, vereadores, tem aí um ecocardiograma há mais de 4, 5 meses na prefeitura, um raio-x há 4, 5 meses, eu mesmo já paguei vários, eu mesmo já paguei vários, que saúde é essa? Que melhorias são essas como falou o vereador Aldon? Ele é meu amigo, então ele não assume esse papel porque ele vai trazer muitas inverdades, e a gente precisa restabelecer o que é certo, restabelecer a verdade, não vai passar em branco aqui não, de forma alguma, como ele falou, melhorou muito em atendimento da anotologia, podia estar muito melhor, para você ver, uma simples contratação de um auxiliar de anotologia não é realizado, mas se paga mais de mil reais, mil e quinhentos diários por mês a determinados cidadãos do nosso município para ele ir para casa, isso é certo? Hoje, você sabe muito bem, são 140 ultrassons por mês para o nosso município, a gente tem 8 PSF, se a gente aumentar para 160, que não realiza, que é só 140, a gente tinha 20 ultrassons por mês para cada PSF, então se o mês tem 20 dias úteis, úteis em média, então cada PSF ele só pode, o médico só pode indicar uma ultrasson para o paciente, ela atende 20 a 30 pessoas, e ultrasson é um exame corriqueiro, é um exame que todo mundo precisa, se está com a dona no estômago faz uma ultrasson, uma mulher faz um transvaginal, uma grávida faz uma ultrasson em relação à sua gravidez, e tem várias, tem ultrasson de tireoide, tem várias ultrassons que se passam, mas não, mas o médico ele tem a indicação da Secretaria de Saúde que não pode passar além do que é permitido, ele não pode indicar todo tipo de exame necessário não, a pessoa tem que estar morrendo para ele poder indicar o exame, mas isso não é não é culpa do médico não, é culpa de quem toma conta da Secretaria de Saúde, porque essa é a ordem de lá, essa é a ordem, eu quero aqui quem vinha defender isso aqui, dizer que é mentira minha, todo mundo sabe que é a verdade, um exame de sangue que antigamente você chegava com a requisição lá no laboratório, não fazia, hoje não, tem que pedir autorização lá na Secretaria de Saúde, isso é um absurdo. senhor presidente, senhor presidente, pela ordem, vossa excelência vai usar seus 15 minutos direto ou só 5 minutos? São 10, Luiz, eu pedi 10, eu pedi 10, tá bom, tá bom, não, é porque eu não ouvi, está certo, desculpa. Presidente, eu é 10, segundo, tempo, 5 minutos cedo, foi? Sim, sim, você tem 5 ainda, eu tenho 5, você tem 10, eu tenho 5, então é isso, meus amigos, que melhorias são essas? Eu até vim aqui, medicamentos, onde é que a gente pode dizer que a farmácia, básica, atende a população do nosso município, que lá o medicamento é minguado, tiram foto quando chega medicamento lá do SUS, que é aquele medicamento verdinho e amarelo, que é para tabagismo e para outros tipos de doença assim, mas não tem um antibiótico, não tem um remédio que é psicotrópico, que eu já paguei muitos, eu já comprei muitos, não estou passando na cara do que eu comprei, não, eu estou passando na cara do prefeito, porque ele sabe dizer que a saúde está melhor da Paraíba, é melhor do que a de João Pessoa, mas porque ele mente, ele é um mentiroso quando diz isso, porque todo mundo sabe que a saúde de Arana é precária, é precária, como o Adão falou, o hospital, onde é esse hospital? Eu não conheço o hospital em Araruna, onde é esse hospital? Aqui não tem uma internação, não tem nada, o hospital é esse, aí onde é o centro de diagnóstico? Está lá em construção, enquanto não funcionar e servir a população, ele não é centro de diagnóstico, está lá o prédio, então a gente não tem hospital, a gente não tem centro de diagnóstico não, o SAMU dizer que é uma simples ambulância, coisa nenhuma, se não existir ambulância no SAMU, não há prestação de serviço, a ambulância é muito importante naquela unidade de prestação de serviço, e a ambulância em Arana, como todos sabem, passa a maior parte do tempo quebrada, porque é por falta de manutenção periódica, porque as ambulâncias também estão aí já muito utilizadas, então aqui não se preza a saúde, não se preza a cultura, não se preza a educação, eu sei o que se preza, a gente sabe o que se preza aqui, e sabe os motivos por que se preza, mas aquilo que vem servir à população, que vem tornar, trazer mais dignidade de vida à população, não se preza, que é uma saúde boa, que é uma assistência social, que realmente chega a quem está precisando, porque como a gente está, eu trouxe denúncia aqui, que estão pagando cirurgia para empresários em Araruna, estão pagando cirurgia para funcionários públicos que ganham bem, enquanto isso, o povo coitado que não tem condições, morre a míngua, não paga um procedimento cirúrgico, não paga um procedimento médico, como ele disse, aqui é um cidadão, um povo coitado que tem câncer, meus amigos, que tem câncer, e o cara foi lá, batendo na porta dela, diz qual é a doença agora, como se o cara inventasse doença, isso é um absurdo, isso é o tratamento que essas já estão vendendo na nossa população, e ainda aparece gente para defender, isso não defende não, isso é um cúmulo, você pegar um povo coitado que tem câncer e dizer qual é a doença agora, isso é um absurdo, e ele sabe quem foi, o prefeito sabe quem foi, porque foi ele quem disse isso, então, meus amigos, vamos trabalhar, vamos fiscalizar, mas vamos trazer aqui para dentro a verdade, porque quem anda com a verdade não tem esse negócio de mudar a conversa não, a verdade é só de uma maneira, agora mentira não, diz aqui de uma maneira, ali diz de outra, ali diz de outra, por quê? Porque quem mente esquece, e falando a verdade não, a gente sabe o que é que acontece, então, eu concluí nos 10 minutos, se for possível, eu retornarei nos últimos 5, e agradeço a todos, e a palavra está a faculdade do vereador Luiz Jacirio Martiniano. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos, ouvintes que nos ouvem nesse momento, aos internautas, aos nossos arabunenses, amigos, que, senhor presidente, eu quero dividir o meu tempo em dois tempos, um de 5 e um de 10, vou fazer o uso dos primeiros 5 minutos, e depois, se for possível, voltarei para os 10 minutos. Ao começar aí as minhas palavras, quero dizer que sou favorável aos requerimentos apresentados na tarde de hoje, como também sou favorável ao PL, que trata do aumento dos servidores da Câmara Municipal, tenho o meu aval, tenho o meu apoio, sou favorável, e também, senhor presidente, não quero entrar nessa celeuma aí que se trava na tarde de hoje, quando se trata aí dessas discussões sobre saúde, sobre carro quebrado e tudo mais, porque, para se tratar desse assunto, eu conheço muito bem a história de Araruna ao longo da minha vida, como representante que sou, pelo tempo que que tenho como representante parlamentar mirim dessa casa legislativa, conheço muito bem, conheço os dois lados da moeda, senhor presidente, conheço os dois lados da moeda muito bem, e sei da faça que está sendo montada em Araruna hoje para querer voltar e retornar ao poder, não é pensando no bem-estar da população, não, porque isso eu conheço de perto, isso eu conheço de perto, eu sei o que essa população sofreu e passou no passado, certo? As humilhações, a falta de assistência, certa falta de médico, o que essa população passava no passado, a gente sabe muito bem disso, hoje se critica muito saúde no município de Araruna, lógico, eu não sou daquele que estando ruim, tem que continuar ruim, não, tem que melhorar cada vez mais, eu quero que melhorem, eu quero que Araruna cresça e cresça bem, que a população seja atendida e atendida com carinho, com respeito, com dignidade, é isso que tem que ser feito, agora, nós não podemos jamais esquecer que Araruna, com essa atual gestão que está hoje, que eu não poderia nem estar aqui defendendo, senhor presidente, que poderia estar defendendo essa gestão, era a vossa excelência, porque foi um dos beneficiados dessa gestão, porque está sentado na cadeira que está sentado hoje com o aval dessa gestão, do gestor atual, certo? Era quem poderia estar defendendo, era a vossa excelência, não era eu, mas aí eu fico assim escutando, eu fico vendo as coisas como mudam de figura de uma hora para a outra, as coisas como mudam de figura de uma hora para a outra, os interesses ninguém sabe quais são, só digo uma coisa que para melhorar a situação da população não é, não é, porque eu escuto muito, eu sei muito bem o que a população de Oraruna viveu nessa cidade com o passado, e o passado retornando para o poder, a população vai amargar dias terrível, como estamos amargando no país hoje, em ter botado de volta quem botamos no poder, quem a população botou no poder, é isso que eu quero dizer, eu só quero dizer o seguinte, que nós somos representantes do povo e devemos fazer o nosso papel como vemos no dia a dia e vamos fazer sim, que eu vou fazer até o último dia deste mandato que o povo de Oraruna me concedeu como representante do povo da minha terra, e jamais eu vou fugir um minuto uma regra do meu compromisso com essa população, eu vou estar aqui alternado sempre até o último dia deste mandato, que Deus me permitiu e o povo da minha terra, agora, eu não me embelezo com fantasias, discursos bonitos, querendo mudar a história de Oraruna para onde? Porque nós conhecemos Oraruna de onde? Bem de ali, e estamos vivendo uma Oraruna hoje, onde a Oraruna hoje a gente vê que é uma Oraruna não a perfeita, mas é uma Oraruna que na realidade, na realidade mudou de cara, na realidade se transformou. Agora, quando se trata de um problema desse aí que lá da praça que ainda existe uma defesa, eu acredito que esse cidadão que foi lá depredar a praça, que eu não sei quem foi, eu tenho certeza que não é um aliado do prefeito, não. Porque a gente está vendo aí as agressividades que já começou dentro do município. Não, senhor presidente, não tem que balançar a cabeça, não. Eu estou dizendo o seguinte, a gente está vendo as agressividades do que está acontecendo aqui. A semana passada, um cidadão aqui levou um bufeto na cara só porque disse que votava no candidato de Vital Costa. E aí? E aí? É dessa forma que o povo quer uma mudança para Araruna, quer o desenvolvimento de Araruna com agressão, porque se vai em uma praça é pedra, porque o prefeito é Vital Costa. se chega no ambiente, se diz que vota no candidato de Vital Costa leva um bufeto na cara. É assim? É assim que quer o crescimento da nossa cidade? O desenvolvimento? Eu acho que está completamente errado. Quem quer o crescimento, quem quer o melhor para a população, vou usar sim, vou usar, mas no próximo, viu? No momento eu encerro minhas palavras, mas nos próximos dez minutos retornarei. Está certo, senhor presidente? Eu vou usar também meu pedido de réplica, até porque eu fui citado no discurso do vereador Luiz Jacirio Martiriano, então também tem um minuto, eu vou começar. Eu gostaria de dizer a todos que nos assistem, eu não vou entrar nessa celeia em uma da questão da presidência, porque é muito sujo, é muito sujo essa questão da presidência nesta casa, todo mundo sabe. Então, eu estou sentado aqui hoje, não foi por Vital, não foi por ninguém não. Hoje não foi não. Eu estou aqui para começar, para o Vital, então vota aqui, quem vota aqui são os vereadores. E outros queriam estar sentados aqui nessa cadeira, mas não conseguiram, não conseguiram. Era o desejo de outros estarem aqui sentados, mas quem está aqui no momento sou eu. Então, eu vou exercer meu papel de presidente até o dia 31 de dezembro, até 31 de dezembro, obedecendo nosso regimento, obedecendo a legalidade, obedecendo a legalidade e defendendo o povo. Eu não vou escurecer minha vista para os desmandos desse cidadão, desse inquilino do poder, que está aí com sua validade já próxima a se vencer, Todo mundo sabe quais os desmandos dele aqui na cidade, levou pedra para a sua propriedade, se apoderando do patrimônio público, a saúde aí vive, maltratando o seu povo. Quantos e quantos ele nos atraiu? Quantos e quantos aí companheiros dele de déficit abandonaram ele? O traição, o dar valor a quem não votava nele, e tem vereadores aqui que pouco votaram nele, hoje estão do lado deles defendendo, mas pouco votaram nele, pouco votaram nele. Agora eu dei meu sangue em 2020, não fiz bico doce não, dizendo que não ia ser candidato não, eu votei meu prefeito em 2020, quando ele disse que era candidato que estava com você, em reunião nenhuma, eu disse não, não sei se eu sou candidato, pagaria o quê? Não sei, mas eu não disse. Então esse é meu minuto, que utiliza. Obrigado a todos. Pois é, senhor presidente, não estou aqui, não estou aqui de maneira nenhuma, não, é só uma treta, eu não estou aqui de maneira nenhuma, senhor presidente, não estou defendendo não, eu apenas disse a realidade, só isso, a verdade. Disse a verdade. Estou triste nos 10, falando que está faculdade ao vereador Luiz Azevedo do nosso momento. senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da nossa Câmara, cumprimentar todos os ouvintes, dizer que escutei com atenção todos os pronunciamentos dos nobres colegas, dizer da satisfação do prazer. Agora, ouvi o pronunciamento do novo vereador Odon, quando, pelo que ele disse, a saúde de Araruna é nota 10. E eu não quero discutir esse mérito, vou ficar com o povo que nos procura para atendimento de modo geral, tanto a mim como o vereador Naldo, a Helio, a Rodolfo, a Pepeta, e eu sei que a todos os vereadores. E pelas palavras que o novo vereador disse, não era para ter o problema enfrentado por nós a favor do povo de Araruna. Quero dizer que sou favorável a todos os requerimentos na tarde de hoje e dizer que o futuro de Araruna nós queremos que seja como foi no passado, construindo casa para o povo, fábrica para trazer emprego como aconteceu com 332 jovens empregados, faculdade trazida pelas mãos do passado, hospital funcionando, assistência ao povo e respeitando, como agora mesmo na qualidade de agricultor eu presenciei essa semana deslocando toda a qualidade de tratores que estava parado alugado pela população. E tenho certeza se o vereador para a semana for falar na Secretaria de Agricultura também será atingido 100% do povo, mas o povo estão cortando sua terra porque Deus mandou o inferno, molhou a terra e o povo está plantando. eu quero agradecer essa oportunidade de dizer que estou entrando com quatro projetos de lei beneficiando as ruas que não tinham nome e as pessoas queridas do nosso município. Na próxima sessão irei falar no nome de cada um, no valor e na dignidade e no respeito que foi essas pessoas no passado. Quero aproveitar essa oportunidade e dizer que estamos esperando que o carro fumacê venha a Araruna e que nós possamos ter mais cuidado principalmente a Secretaria de Saúde do município nesse mal que está causando no nosso município. Já tem diversas pessoas porque eu fui procurado e levei até uma pessoa para Cacimba dentro para que fosse atendido. Então, nós precisamos de ter esse avanço e ter cuidado porque o mal quando casa a gente não pode esperar que chegue na porta de cada um. Aproveitando as oportunidades e desejando a todos um feliz final de semana e estou aqui para terminar essa sessão ouvindo com atenção, com respeito e com carinho. Muito obrigado a todos. Agradeço as palavras do vereador. Retorno a palavra ao vereador Francisco Ednaldo. Acho que houve algum problema com a internet. Sr. Presidente, eu sou favorável à matéria da tarde de hoje e não quero entrar nesse método dessa polêmica de hoje porque a pessoa se falar coisa que não existe só fala do passado, um passado que fez, um passado que tem atendimento, um passado que construiu vários açudes naquela comunidade toda de fazenda nova do casa foi construído muita universidade tem ararona tem hospital tem de tudo tinha trator cortando terra para a população entendeu? E aí eu não quero entrar nesses métodos que o vereador tem que trabalhar fazer alguma coisa pelo povo não é ficar só defendendo gestão não entendeu? Essas palavras é a minha e sou favorável às matérias da tarde de hoje Muito obrigado e um bom final de semana Falaram o chapéu para o vereador Francisco Raíl Boa tarde colega vereador e o povo que estão assistindo boa tarde a todos eu não vou não entrar muito no mérito de coisa que realmente a gente tem que trabalhar e fazer o melhor para o nosso município isso eu já tenho feito vou fazer muito mais primeiramente Deus e ao povo Deus eu quero agradecer a todos e eu ia falar também a respeito um pouco de aluguel social Araruna ele estava me tirando um mandato de oito anos esse pessoal que paga aluguel não que não disse aluguel não esse pessoal que mora de aluguel social eu queria perguntar ao prefeito é o prefeito que eu vou perguntar porque ele não tem nenhuma casa para o cidadão desse que necessita porque quem paga aluguel é que necessita uma casa se isso é aluguel já está dizendo é para o prefeito fazer casa para a população eu quero dizer prefeito lute pelo povo ajude e traga os direitos da população do nosso município traga casa para a população de Araruna porque vai ser um dos primeiros projetos primeiramente de Deus e o candado do beijamim Maranhão em Araruna a gente pode ter esse compromisso com o povo é um compromisso verdadeiro dizer e fazer que perfeita sempre diz dizem pai tem minhas falhas eu tenho nenhuma tem muitas falhas mas daqui que eu tenho defendido meus votos alguém que votou em mim quem me votou pessoas do que lugar na minha vida sempre estão dando a minha parte de contribuição primeiro a Deus e segundo a eles e você prefeito não tem fé disso não você prometeu ser as estrelas do povo de Araruna a verdade é essa em Araruna o que você tem sido feito em Araruna é reforma me diga aí esse pessoal que estão aí prezando uma casinha que o senhor fez alguma tirando tirando as cinco casas que foi feito na Carnauba e na Farenda Nova me diga um aí e aquele não paga aluguel não é quem paga aluguel social é o direito do povo deu o direito do povo prefeito agora se eu venho aqui com a rede social usar e dizer que é mil maravilhas eu quero que venha só uma pessoa mandar comigo no município eu mostrar a realidade que é todo o nosso município de Araruna que a verdade é outra viu até aqui até os membros de Araruna são desindados não pode passar uma receita que o remédio seja caro um exame seja caro isso é um absurdo isso é direito do povo é o dever seu você não faz nenhum favor de ninguém não tem nenhum favor de ninguém que é o seu senhor você não tem onde é que sentar no seu bolo para dar o mesmo roubo vai receber o pai de família aqui não a verdade é essa rapaz você não tem a verdade e a nossa é infelizmente é horrível eu não quero nem falar isso eu não quero nem comentar muito minha localidade sabe o povo sabe a área inteira sabe o que é o senhor já quebrou eu quero saber por que acontece isso é nosso direito é nosso direito alude tratores é consiga sermente para o povo que o dinheiro é do povo não é seu não majorzinho o senhor o senhor se alertar em seus olhos viu que a população vai esperar o senhor na casa dele os seus candidatos estão aí viu e muito difícil aí eu vou falar outra coisa aqui também que conhece o município eu reconheço do olhar da moeda eu reconheço mesmo porque ele participou só sabe estar do lado do poder vê os olhos ele vê os olhos dele viu não é de foco a população de Arágua não vê o bucho dele a barriga dele a verdade é essa agora o povo está aí olha a situação de Arágua como é que está aí sai para morar fora e deixa o fogo jogado está na região dele lá não estou falando o fato de acontecer o que aconteceu lá no nosso município lá uma pica para o pai de família para você voltar para o pai de família lá perguntar o velho do prefeito no topo assim e o prefeito escolheu quem foi quem foi eu não escolhi ninguém não qualquer pessoa que estava para o velho do prefeito tem um servido com dor ou com agonia mas tem um servido logo tem muito velho que tem aí que vem defender saúde defender prefeitura não sabe nem como é que está o caminho dele olha o caminho de vocês como é que estão se fazendo agora por que estou defendendo o prefeito porque estou cheio de emprego a família a verdade é essa e eles se vão bem mas não sabe disso mas não tem esperança o pessoal está na casa dele infelizmente é uma verdade é um desabato mas a verdade é essa e o povo sabe o que eu estou dizendo isso é um desabato do fundo do meu coração porque a gestão é voltada para o povo do nosso município não é para mim para vereador para secretário e nem para prefeito não gente é de vocês o dinheiro o prefeito tem que entrar e pegar o povo da população porque é o dever deles porque se é uma reforma a gente é uma cidade não tem deficiência sem favor de ninguém não é nosso recurso é nosso direito minhas pequenas palavras com essa eu só quero agradecer a todos deixar um final finito feliz vereador Francisco Raílton você poderia me dar uma parte do seu tempo? pois não meu amigo pois não é interessante informar toda a população porque muitos falam do passado mas quem tiveram falam do passado esse senhor tem um vídeo no passado eles foram no passado e naquele dia o senhor sabe que o nosso orçamento de nossa cidade fica 10 milhões de reais 12 milhões de reais por ano hoje é 8 milhões é 8 anos e mais o senhor sabe que o senhor está agora o senhor está instalado na prefeitura colocou o orçamento para a construção de casa própria agora em 2014 mil reais mil reais isso demorou de interesse a parte de interesse ele não tem ele na casa de uma população porque ele acha melhor pagar o aluguel para tentar manter o povo na sua mão ele não quer ver o troco de violão aí a gente não quer liberdade que liberdade que liberdade que numa simples reunião de aluguel social você tem que assinar uma lista de presença que liberdade é essa que numa simples reunião do Bolsa Universitária o beneficiário o estudante tem que se fazer presente é obrigado se fazer presente se não perde a Bolsa mas isso não está na lei não mas está na lei de vital está na lei do ditador tem que apresentar um atestado médico se ele não for presente não estiver presente isso é um absurdo que liberdade é essa que liberdade é essa que o cidadão araronense não pode comungar com seu vizinho se for de partidos diferentes que ele não aceita o que ele fala da boca para fora é tudo mentira porque o presença é isso ele veio reclamar comigo quando eu era do lado dele porque eu apresentava emenda seus projetos e eu falei eu apresento que eu não sou esses vereadores largatistas que estão aí não que só balança a cabeça para o senhor e disse para a casa dele o senhor é viu o Maranhão piorado o senhor não quer ver ninguém crescer o senhor quer que fique todos debaixo da sua saia agora manda ele dizer que é mentira minha se eu não disse a ele manda ele dizer que é mentira minha porque vereador Francisco Aio eu não sou como esses outros que baixam a cabeça por um benefício não eu saí um ano antes saí porque eu conquistei minha liberdade um ano antes entreguei qualquer tipo de benefício que eu tinha eu não vou me subjulgar esse cidadão que está aí por emprego não de forma alguma eu sou mais minha liberdade e hoje estou aqui livre e trabalhando com o povo fiscalizando e contribuindo com nossa cidade mostrando à população as verdades desse cidadão e vou continuar assim enquanto eu for vereador nesta casa eu vou mostrar à população que é a verdade e não essas mentiras deslavadas que esse cidadão vem propagando de forma alguma então eu agradeço vereador por essa parte e para concorrer presidente eu isso é um desabafo que eu já tive com a população há oito anos eu tenho aí dois três mandatos de vereador mas o povo sabe o meu movimento minha vida como é agora eu não estou dizendo para mim que não e eu nunca eu voltei de tal corte agora pergunta a ele porque eu não aceitei porque eu não aceito manipulação para ninguém não eu sou fiel ao meu povo que vota comigo que vota comigo tem que se ver ao povo independente do que seja do respeito e educação aos povos de Araruna não com chibata que tem vermelho que fala chibata vermelho agora se tem chibata azul a verdade é essa agora se o povo tem dignidade não é prefeito não é rico não eu tenho dignidade primeiramente a Deus é o povo de Araruna e compromisso isso eu digo do fundo do meu coração e não dão medo de dizer não quero agradecer a todos vereador a gente vê que o senhor sabe que a gente está acontecendo mas o povo está alertado disso o povo está aguardando esse cidadão que chega na casa do povo aí que na rede social é o mesmo maravilha é aquilo é aquilo mas o povo sabe da verdade e eu vou dizer na casa que não é santa mesmo e vou mostrar a realidade depois de pagamento de regra do que tem por aí nem é um pouco não é muito vou mostrar o povo de vocês aqui estão aqui ó vou chegar na casa e pedir no voto a vocês para segurar isso aqui ó depender isso aqui agora vocês não gente é diferente de muitos que tem aí meu amor a verdade é essa mas eu só tenho que dizer uma coisa me amendo a Deus vocês que estão no diálogo social sofrendo em Deus prazer em Deus 2025 vai ser muita casa confiando em Deus e segundo a vocês amigos não se enganem com o besteiro que estamos no nosso município não se ele fosse igual eu estaria com ele eu estaria vocês me conhecem vocês sabem o meu compromisso vocês sabem o resto das minhas coisas mas não foi isso não e nem foi isso meus amigos não nem o povo vieram com eles não um foi o meu não tinha foi vocês o meu Deus é vocês o maltrato você acha importante demais o importante é o que é Deus o que é Jesus não é que é besteira acaba cair matando aquele é maior agora por isso eu tenho que eu lhe dei eu lhe dei eu lhe dei a todos no final de semana muita saúde vida acabando de vocês um do meu coração isso é um desabafo do meu coração bom desabafo iria pra lá e dizer a realidade do nosso município e o que tem que dizer é isso mas vai acontecer eu vou dar na casa de vocês eu tenho um defeito quando sou perfeito peço isso por minhas palavras porque eu sou só um mas minha vida tem que ser muita luta e estou aqui pra lutar cada vez mais foi importante por cada um independente voto em A e B e C se precisar de mim se eu puder ajudar e estarei junto e pronto e agradeço a todos vocês fiquem todos com Deus tenham um final de semana saúde e vida luta toda fiquem com Deus agradeço as palavras do vereador Francisco Caíco e para a última palavra o vereador Francisco Teixeira ou Elio Teixeira boa tarde boa tarde a todos mais uma vez nessa tarde eu quero dizer que sou favorável todo requerimento projetos que vem pra que vem vir pra casa pra essa casa e quero também dizer que se for preciso em todas as sessões que vem projeto requerimento pra beneficiar a nossa Araruna eu vou estar disponível pra votar favorável é vi aí logo no início da 2020 2020 teve projeto na casa de vereadores que desde muito tempo antes não tinha sido aprovado não tinha sido aprovado e na hora lá eu olhei qual projeto que se tratava de que se tratava eu votei favorável e tô aqui pra votar pra votar primeiramente eu quero pedir a Deus saúde pra me trabalhar ajudar meus amigos quando me procuras e se tiver no meu alcance não quero saber se vota em Araruna se vota em Itacima em Japi Cacimba de dentro se eu tiver condições se eu tiver disponível tô aqui pra ajudar Araruna o município de Araruna todos me conhecem tenho aí tô com três anos aí de mandato de vereador e eu hoje Araruna não me considero como político eu me considero como amigo de Araruna isso sim eu vivo é levando pessoas pra uma pessoa direto Campina Grande pra o aeroporto em alguns é é uma pessoa Campina Natal quando eu não vou o motorista vai é eu vejo aí tem gente que diz que tá muito bom Araruna tá muito bom porque tem saúde é esses dias um paciente um rapaz fez uma consulta no pronto-socorro da nossa cidade de Araruna o povo diz que é hospital mas assim tem um nome na frente pronto-socorro tem que falar o nome e na hora precisou de tomar um ambezotacil um ambezotacil meu amigo eu acredito que em todo hospital tem mas pra ele tomar ele teve que comprar um ambezotacil ele teve que comprar ele comprou e aí depois ele pediu um favor e a enfermeira lá ou uma enfermeira ou uma tecniforme enfermagem aplicou no paciente ele comprou três passou três na receita ele comprou as três de uma vez só e ficou tomando é sequentemente então isso eu acredito que todos os hospitais tem um ambezotacil para aplicar no paciente outra vez uns cinco meses antes teve um caso o rapaz se machucou e foi para o pronto-socorro não teve não passaram uma uma injeção contra o teto não tinha tinha que comprar também teve que comprar também no pronto-socorro e ainda tem gente que diz que a saúde é importante em Araruna mais do que a de uma pessoa é fico triste mas assim primeiramente Deus e o povo vão escolher quem é quem merece ser reeleito na próxima eleição se Deus quiser em nome do Jesus uma boa tarde a todos e fiquem todos com Deus agradeço as palavras do vereador Teixeira e faço a palavra ao vereador José Humberto senhores vereadores retomando o último tempo de 10 minutos e eu vi aqui falar sobre a banda de música 12 de agosto nossa briosa banda de música a banda de música que hoje recebe 12 mil reais que era 10 e desde o ano passado recebe 12 mil reais para custear a banda mais duas parcelas são 10 parcelas de 12 mil e mais duas parcelas de 6 mil para cada mês antes era 10 passou a 12 e esse período de janeiro e fevereiro que se fala dos dois meses é justamente o recesso da banda 12 de agosto nossa briosa banda de música 12 de agosto que estava bem dizer desativada no passado foi a atual gestão que resgatou esta banda que resgatou a sua história que resgatou a autoestima que resgatou justamente esse valor patrimonial da nossa cidade lá atrás sim pergunte aos componentes daquela banda como era no passado como era o fardamento da banda como eram os instrumentos e hoje foram investidos mais de 20 mil reais em instrumentos com parcelas dignas de pagamento para aquela banda e representando tão bem a nossa Araruna se resgatou a autoestima se resgatou justamente o valor patrimonial da banda 12 de agosto que era extremamente sucateada na gestão do passado estão números é a realidade política que a gente faz com comparação falar também aqui vereador Luiz do destaque que nossa cidade está tendo no turismo está sediando inclusive hoje a trilha em gestão de projetos em nosso município vale destacar aqui é uma matéria notícia na folha inclusive de Pernambuco é está aqui na folha de Pernambuco nas trilhas nas trilhas do desenvolvimento local e aqui se abre um parágrafo justamente para falar da nossa cidade a proposta nesta semana a blogueira fala que está participando de um curso de gestão de projetos na cidade de Araruna na micro região do Curimataú com 590 metros de altitude do nível do mar aqui a história a cultura e o turismo da aventura se entralaçam e dão novo ritmo aos negócios do município ampliando a geração de renda baseada em atividades criativas e sustentáveis de base comunitária é justamente são justamente essas notícias que temos hoje o gosto de ouvir de ver colocando nossa cidade justamente num patamar que ela precisa que ela merece não apenas geograficamente no topo que ela se localiza mas também no topo do desenvolvimento e isso é gratificante para nós ararunenses e uma satisfação de reconhecermos isso de termos a grandeza de reconhecer que a nossa cidade está avançando está crescendo parabenizar a gestão também na tarde de hoje infelizmente ainda estamos aqui não podemos comparecer ou felizmente estamos aqui claro debatendo alguns pontos da nossa cidade fazendo um bom debate mas está se inaugurando hoje o refeitório da escola Rita Nunes parabenizar a diretora Vitória pelo convite pela atenção e é mais um equipamento que se entrega fortalecendo a educação do nosso município isso é gratificante porque vereador Luiz se fala da gestão hoje se fala da gestão atual com discurso que até parece que passou sete anos contra a gestão eu não estou até vejo aqui alguns vereadores nem com esse discurso mas alguém tem esse discurso que até parece que passou sete anos contra a gestão sete anos é sem reconhecer o valor da gestão crescimento da gestão de Vital Costa dos nossos companheiros da nossa bancada até se parece que foi isso mas não se fala por algo que houve recentemente porque se valorizava antes se reconhecia havia gratidão havia reconhecimento demais inclusive nós que se fala aqui hoje que não que não se que não que não contribuímos com com isso começou com aquilo mas houve sim a contribuição fundamental da do prefeito Vital do da nossa justamente da nossa do nosso ato da nossa ajuda né que é importante para se chegar lá ninguém chega a lugar algum ao cargo que for sozinho eu digo isso sempre se chega porque teve companheiros que ajudou a chegar e nós demos essa contribuição variado Luiz naquilo que você falava sobre a questão da da câmara que a gente sabe muito bem disso então não adianta se falar hoje né como se tivesse passasse como se tivesse passado os oito anos contra a gestão até a gente entende que alguns vereadores realmente sempre foram oposição né tem um discurso de oposição que se cobram né se cobra se fala se solicita mas não tem um discurso tão raivoso né tão forte tão assim eu costumo eu vejo até dessa forma assim tão agressivo quanto quanto alguém que até um dia desse estava defendendo a gestão e reconhecendo todos os acertos dela então é preciso justamente a gente fazer política com respeito né com reconhecimento quando se é necessário principalmente das ações que chegam em nosso município ações essas que tem o poder de transformar a vida das pessoas de melhorar a vida das pessoas é isso o nosso intuito vereador Luiz vereador Vavá é isso o nosso intuito na política fazendo uma política a um nível com P maiúsculo uma política que realmente seja uma ferramenta de transformação na vida das pessoas claro e evidente que existem erros existem falhas e nós estamos aqui para cobrar para fiscalizar né para chegarmos a um denominador em comum a dialogar para que aquilo possa avançar o que está dando certo continuar o que ainda não está precisa ser aperfeiçoado para melhorar qual o problema de reconhecer isso nenhum nenhum de nenhuma forma agora se falar tanto da gestão até parecendo que essa gestão está extremamente colocando a Araruna um buraco pelo discurso até se pensa nisso e não é verdade a gestão que tem valorizado o servidor que tem pagado pagado salário em dias claro é obrigação mas tem feito coisa que não tinha no passado né hoje não se vê greve mas se via no passado né hoje não hoje não se vê escola sucateada sem condições alguma para trazer dignidade e respeito para o profissional para o professor e muito mais do que isso para o aluno para o pai de família a mãe de família o homem do campo a mulher do campo que tenha tranquilidade de trabalhar agora no inverno quando as chuvas estão caindo dizer eu vou trabalhar eu vou plantar mas tenha uma tranquilidade de que meus filhos estão numa escola de qualidade climatizada com bons profissionais e que traga justamente um ambiente que traga justamente dignidade e respeito para os alunos não adianta aqui a gente sair falando disso ou daquilo porque já falamos eu mesmo primeiro mandato quase quatro anos quase quatro anos né aqui se fala de falou de vereador porque vereador que eu não balancei a cabeça nós também temos a nossa posição muitas vezes discordamos qual o problema disso discordamos dentro da gestão mas se temos linha justamente pela posição pela lealdade pelo entendimento entendeu que se tem pelo respeito a nossa base eleitoral as pessoas que tiveram que a confiança de nos colocar lá aos eleitores que justamente confiaram na nossa posição na nossa lealdade na missão e defender não apenas a gestão mas defender Araruna como um todo é isso essa grande diferença vereador Vavá vereador Luiz demais vereadores agora se falar de uma gestão como se tivesse tudo desmantelado aí não dá para aceitar e temos que trazer a verdade à tona porque a verdade dos fatos precisa ser erguida precisa ser posta precisa ser colocada na mesa agora com muita responsabilidade se falar de uma gestão como se estivesse passando sete oito anos contra ela para querer ganhar o que? A confiança de um líder político se ganhar a confiança de uma base política aí não cola e estamos aqui justamente vereadores para trazer a verdade uma gestão que tem colocado nossa cidade realmente na direção certa na direção do desenvolvimento e é justamente dessa forma que logo em breve tenho certeza de haver justamente uma definição para que esse projeto que tem que possa seguir em frente um abraço a todos fiquem com Deus um abraço especial a todos que estão nos acompanhando e até uma outra oportunidade se assim o criador nos permitir um bom final de semana Olá Michel Facultado ao vereador José José Val Presidente voltando aqui aos 10 minutos finais dizer que sou favorável às matérias de hoje aos projetos seguidamente estão sendo apresentados nessa casa ouvindo aí tentamente a fala dos colegas vereadores e vendo aqui como as coisas mudam nós sabemos eu colegas vereadores aí também sabe nós aqui somos alunenses de uma gestão da gestão passada nós sabemos todos nós sabemos e é uma eu diria até assim na falta de memória a gente né querer voltar ao passado temos vereador vereadores aí inteligentes vereadores aí que foi de lá e hoje veio para a situação e está lá de novo isso né assim eu fico muito triste com isso porque a gente sabemos como era lá foi 40 anos digo isso com muito conhecimento porque eu vivi nesse nesse nessa nesse partido aí nesse nessa nessa base muitos anos nasci e me criei e quando comecei voltar vi né que não vi como é que era e voltei e não resolvi não acompanhar mais não acompanhar mais porque vi que não era o bem da nossa cidade a gente a gente vem e eu fico triste eu fico triste né hoje vendo por causa né de 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 companheiros Ararona hoje crescendo Ararona hoje se desenvolvendo e a gente vindo né vimos né que Ararona tá no rumo certo e querer voltar né ao passado querer voltar atrás né querer né voltar dar o passo pra trás fazer que nem o outro né andar como caranguejo pra trás a gente rapaz se alguém aí né que sair da base sair da situação fundar seu partido né cessar esse candidato mas não apoiar uma 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 gestão apoiar né um partido apoiar um projeto de governo que a gente sabe como é a gente sabe como é esse projeto de governo então isso isso me deixa triste sabe que hoje Ararona tá crescendo eu sei que falha vai ter sempre tem mas a gente sabe né hoje né vamos fazer uma comparação de de hoje para o passado então companheiros né vereadores fico triste né porque eu vejo né que o interesse não tá na população o interesse não tá né não tá não tá não tá é é na população no povo mas sim tá aí cada um tem cada um né que 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 fica né querendo voltar né ao passado então vamos ser mais inteligentes vamos ser mais humanos não vamos pensar só no nosso amigo não vamos pensar na população isso né me deixa né triste porque cada um de nós né sabemos como foi a gestão passada nós sabemos eu sei eu tenho conhecimento próprio então fica aqui né a minha é o meu desabato né fica aqui né a minha a minha a minha tristeza de ver né de ver pessoas inteligentes né pessoas né que vereadores né que foi eleito pra foi eleito né pra defender a população de querer né que que Araruna volte ao passado volte ao atraso então fica aqui né essa é a minha minha fala a minha participação de hoje que Deus nos abençoe a todos nós e a toda a população Ararunense escutaram o vídeo dele cadê suas palavras vereador eu retorno para meus últimos cinco minutos do jeito que eu estou vendo aqui escutando atentamente a palavra dos novos amigos dos novos colegas vereadores já já vocês vão dizer que foi vital que construiu a pedra da boca que foi vital que colocou aquela pedra ali faz o povo também não é burro não eu vou diminuir um pouco aí essa é essa babada são demais tem vereador nesta sessão de hoje de hoje que já sofreu a mão de ferro da perseguição que sabe o que é ser perseguido que sabe o que é ter um parente perseguido por essa gestão que já pediu até demissão pela perseguição e vocês vêm dizer que não tem perseguição tem já vereador nesta sessão que sofreu tudo isso eu sou solidário a ele porque nenhum servidor merece o que se passou com essas pessoas sou solidário quando eu falo da saúde vereador eu falo com propriedade não estou mentindo não peça para me provar eu provo eu provo as perseguições eu provo aí que a Aradio perdeu 30 posições na classificação do SUS é mentira minha está aí todo mundo viu estou aqui para mentir não estou aqui para falar a verdade agora se falar a verdade se fiscalizar é ser raivoso então eu vou ser raivoso eu vou ter um mandato eu vou concluir meu mandato raivosamente porque eu não vou parar não vou fiscalizar e mostrar ao povo a verdade vou mostrar a verdade está aí a piscina lá do centro de fisioterapia amei de se funcionar mas o prefeito em todo discurso abre a boca para dizer não meu centro de fisioterapia que é dele tem piscina mas não funciona de que adianta ter prédio e não servir a população um serviço digno de que adianta ter bons prédios de que adianta ter boas escolas e o aluno não ter professor na sala de aula e o professor que está lá ser perseguido de que adianta ter prédio se faz isso tudo eu estou falando aqui a verdade vereador e outra falam que tem eletro em todo PSF mas é mentira não tem eletro não oferece esse serviço em todo PSF não e esses PSF todos construídos pela família Maranhão que vocês falam tanto de passado como se Vitão já não fosse passado faz setembro que está no governo não é dois, três dias não rapaz vereador vocês falam aí das escolas mas só está sendo possível pintar essas escolas porque foram construídas no passado porque se não tivesse sido construído o prefeito não estava pensando não fala dos PSF que tem métricos que também foi construído no passado outro PSF na gestão atual qual foi o PSF que chegou em Arana Novo como todo mundo salva a demanda aqui do Bernardo cadê o PSF que foi instalado lá que o prefeito prometeu cadê me mostra onde está então meus amigos vamos defender cada um para defender realmente para a verdade e se quiserem aqui trazer questões pessoais aqui para as sessões eu também vou trazer não tem problema não viu agora meu destino político quem decidiu sou eu eu não devo ganhar a confiança de nenhum político não eu ganho a confiança do povo do eleitor não é de chefe político não até porque eu não devo a nenhum quando eu fui eleito o povo que me colocou aqui não foi chefe político não foi chefe político não estou olhando aqui só meu tempo está no já vazar já falta três minutos já vazar então meus amigos a Pedra da Boca está aí com o turismo alavancado porque em gestões passadas houve toda uma programação e a Pedra da Boca foi mostrada ao mundo Aranuni não foi construído para agora não só na cabeça desse gestor está aí que descobriu o Aranuni que colocou a Pedra da Boca lá que fez todos os PSF que fez todos os escolas não Aranuni teve um passado né de um passado digno porque eu vejo muitos aqui que eu vejo você fala do trato que comeu então aí dizendo que eu deixei a gestão agora que eu não poderia estar defendendo metendo o cacete como se dizem não eu posso fiscalizar porque esse é meu dever aqui nesta casa e muitos aqui quem é que me foi a gestão passada aqui vereadores quem é que não participou é tanto a gestão passada foi tão boa que muitos aqui defendem sua volta ou não defendem ou não defendem sua volta da gestão passada porque eu conheço aqui outros prefeitos que fizeram parte da gestão passada que é defendido seu nome hoje aqui por alguns vereadores que aqui estão nessa sessão eu defendo do Benjamin da gestão passada e outros defendem outro nome aí qualquer que foi também da gestão passada então vamos deixar de hipocrisia é mais bonito para você é muito hipocrisia é como se a Araruna tivesse sido construída de 2017 até o momento é tanto ser prefeito que quer que a Araruna seja conhecida como Araruna de tal prefeito não é Araruna pertence ao povo Araruna pertence ao povo a Araruna é nossa não é minha não e vai continuar assim vai continuar grande porque seu povo que é grande seu povo sabe sair daqui e procurar emprego lá em Santa Catarina em São Paulo para poder trazer a sua casa para poder dar um fundo cada dia seus filhos para poder construir sua casa aqui não é prefeitura não a prefeitura que aí não construiu se quer uma casa que nós vamos a gestão passada para 800 ou mais então faz não porque paga em dia porque fez asfalto é uma cidade que vive que não se paga em dia que não fez asfalto então não tiveram conta meus amigos não pode também comparar a Araruna de hoje pararam de 20 anos atrás quando entrava 5, 6 milhões de recursos hoje tem 85 bilhões então meus amigos não tem como comparar realmente a falta de recursos é a diferença é algo grande grande ouro então vamos acabar com essa hipocresia eu hoje defendo o meu lado estou nesse lado vou permanecer a decisão minha e não dos nobres vereadores não dos nobres vereadores sair há mais um ano de antecedência abrir mão lá de qualquer benefício que eu tinha vamos parar de brincadeira amigos eu vou continuar aqui fiscalizando e não é raivosamente não é com a verdade não preciso de raiva não tenho raiva de ninguém eu não tenho intriga com ninguém agora eu vou mostrar a verdade aí se doer a quem quer que seja problema de quem quer que seja mas eu vou agir dessa maneira porque eu tenho que ganhar confiança da população daqueles que me colocaram aqui é isso que eu estou fazendo não é de líder político não porque eu não devo pavor a líder político não nem devo a Benjamin nem devo a Seu Vital Costa nem devo a qualquer outra aí eu vivo do meu recurso eu vivo do meu trabalho viu amigos só quero dizer isso a vocês então eu agradeço por esses cinco minutos e dizer a todos que não tem um problema pessoal com ninguém nem com o próprio Vital estou apenas aqui exercendo meu mandato de vereador e desta forma eu vou continuar então a palavra está facado ao vereador Luiz Jacirio Martiniano retornando para os meus últimos dez minutos da minha fala eu gostaria de dizer o seguinte que em nenhum momento eu acusei ninguém aí de nada eu fiz a minha fala eu disse as minhas palavras dentro daquilo que eu sei do meu conhecimento certo como parlamentar que sou desse município e eu acho bonito quando meus colegas alguns fiquem saltando algumas piadinhas eu não esqueço não nobres vereadores do que foi feito aqui não mas também seria uma vergonha uma vida uma história e esse povo não ter feito praticamente nada dentro desse município que fala numa barragem um assunto que foi feito mas o governo da época era Maranhão prefeito da época era Vilma Maranhão fala em construção de casa eu lembro que houve aqui um programa de construção de casa mas no governo Maranhão quando existiu o programa cooperar depois que acabou o programa cooperar ninguém construiu uma casa aqui pra ninguém não certo a realidade a realidade é essa aqui na zona rural Vilma passou oito anos sendo prefeita mas quantas casas ela construiu durante a gestão dela como prefeita dentro das localidades que eu não conheço nenhuma localidade que recebeu então são muitas falácias outra mais tem colegas vereadores que fica aqui dizendo que vai pra cá do povo mostrar a lista de vereador beneficiado pronto um tô aqui me pronto fico renuncio o meu mandato se eu tiver benéfica eu vereador Luiz Martiniano benéfica do poder secretarias eu renuncio o meu mandato certo eu falo pela gestão hoje pelo que eu vejo a atuação da gestão dentro desse município porque o que era no passado e o que tá sendo hoje existe as falhas que nem eu sempre disse e vou continuar dizendo tem falha agora eu vejo muito babalela de pessoas que querem aparecer em véspera de eleições a realidade é essa minha gente querendo aparecer conversa fiada conversa bonita criando narrativas pra levar pra casa do povo querendo enganar o povo não é isso a política não funciona dessa forma o ararunense sabe muito bem o que era lá no passado o que viveu no passado e o que está vivendo no presente e hoje hoje existe respeito e dignidade tem falha na saúde tem tem falha na gestão tem e por que não tem eu não tô dizendo aqui que ela é perfeita não mas tô dizendo que Araruna hoje vive um tempo diferenciado a população de Araruna hoje é tratada com respeito a população de Araruna hoje não é preciso ter fiscais fiscalizando quem quer que seja porque fala com A ou B no passado era assim no passado não podia se conversar com o adversário porque alguém já ia levar pra pro gestor lá e depois se conversava besteira no pé do vidro daquelas pessoas era chamado isso não isso não funciona nós vivemos numa liberdade o povo é livre estamos aí próximo a um preito novamente que seja candidato quem queira ser candidato quem tiver hábito a ser candidato a ser votado mas que faça a política com decência com respeito com dignidade respeitando seus colegas respeitando a todos porque não é bonito nem pra mim nem pra ninguém está querendo faltar com respeito a quem quer que seja e eu não falto com respeito a quem quer que seja eu faço o meu papel de político que sempre fiz nunca quis aparecer e nem vou querer aparecer pra ninguém outra mais eu sempre tenho uma linha na política que é de mostrar a realidade a verdade doa no gestor doa no adversário em quem doer mas a verdade tem que ser dita e tem que ser dessa forma que se faz política com respeito lealdade consideração principalmente a população não andar mentindo na porta do povo conversando besteira dizendo que não tem isso que não tem aquilo onde na realidade é mentira porque todos os PSF desse município hoje tem método no passado passava anos inteiros sem ter porque aqui eu provo na boca da minha pote aqui passou muitos e muito tempo sem vir um método que às vezes quando vinha era uma vez por mês e hoje tem todos os dias tem dentista todos os dias tem falha? tem mas a gente sabe disso e no passado só aparecia nos PSF em volta de eleição a gente sabe disso a verdade é essa então minha gente vamos deixar de conversa o povo de Araruna a população de Araruna já acordou faz muito tempo a população de Araruna sabe o que quer nós sabemos que tem aquela parte que gosta de viver e permanecer na opulsão e sabemos que tem a grande parcela hoje que acompanha a situação e aí a gente vai em frente a população vai decidir vai saber quem é que quer voltar quem pode voltar novamente para vereador quem pode ser eleito prefeito do nosso município mas o importante é a gente discutir o momento que estamos vivendo nessa cidade o crescimento que essa cidade teve com o turismo o movimento que essa cidade teve no seu desenvolvimento do meio da cidade como um todo com asfalto com calçamento na zona rural com calçamento tem vários e vários locais calçados com calçamento isso tudo gera desenvolvimento crescimento para a população as nossas estradas bem cuidadas então meus amigos por que está mentindo não adianta ninguém estar mentindo a gente tem que dizer a verdade às vezes não gosta às vezes não é de sua índole defender a gestão vai falar de acordo com aquilo que pensa é o dever e o direito de cada um eu respeito cada um agora desde que fale a verdade desde que trate a política da maneira que deve ser tratada só isso que eu tenho a dizer quero aqui mandar um abraço para a diretora Vitória lá do Rita Nunes que fui convidado para participar lá da inauguração não pude porque tinha um compromisso de estar agora nesse momento desde logo das duas horas estamos aqui debatendo falando buscando o melhor para o nosso município então vai um abraço aqui a Vitória e a todos que fazem a escola Rita Nunes e nesse momento quero aqui também mandar um abraço a todos os internautas que nos ouvem nesse momento a todos aqueles que nos acompanham aqueles que gostam e que não gostam é para todos porque nós somos humanos nós vivemos assim somos seres humanos buscando o melhor para a nossa terra e política a política de Araruna eu conheço muito bem a política de Araruna eu conheço muito bem e não tenho medo de enfrentar política na cidade de Araruna porque eu conheço o meu povo e sei que meu povo na hora do chamamento está todo mundo junto muito obrigado que todos fiquem com Deus uma ótima tarde a todos e votarei aí nos requerimentos apresentados na tarde de hoje também no voto de pesar do senhor José 25 aos familiares os meus sentimentos e também ao PL que trata eu não sei se está sendo só apresentado hoje que trata do aumento dos funcionários da Câmara Municipal boa tarde a todos fiquem todos com Deus essas palavras do vereador Luiz não é crítica não é nada vereador mas às vezes pode ser passou despercebido mas no tempo de vima foi construído três conjuntos do Maquinel da Baixa de Filó e o do outro Maquinel Vossa Excelência tem na próxima sexta-feira mais 20 minutos ou 30 para falar porque Vossa Excelência já excedeu pelo que eu estou vendo nosso presidente pelo que eu estou vendo nós vamos enfrentar até o final desse ano com muitas muitas zoadas porque Vossa Excelência está deixando o trabalho da Câmara para quê? para usar a política 24 horas durante a sessão tadinha vamos ter calma com isso Vossa Excelência tem tempo Vossa Excelência tem tempo é isso o suficiente Vossa Excelência tem tempo vamos lá vamos continuar tem que olhar tem que olhar os seus trabalhos não é até estar nessa política barata número 4 do vereador Wélio Teixeira não o Lino não pediu vereador do Wélio Teixeira vereador número 4 2024 requer que determina o setor competente a instalação de um redutor de velocidade nas imediações da rua Pedro e Zé da Silva então vereador Júnior vamos voltar os dois o requerimento do vereador número 5 do vereador Irã veio por meio deste solitado para o poder executivo que recorre junto ao DR para que o realize a limpeza do mato que tem invadido as margens da PB 115 no trecho em cima e alto grande então os dois requerimentos já para a gente votar conjuntamente então vereador Júnior como é que vota em relação ao requerimento número 4 e 5 pode favorar presidente vereador Francisco Raíba voto favorável vereador Luiz Martiniano voto favorável vereador Teixeira voto favorável vereador Naldo voto favorável vereador Lulinha voto sim presidente você falou você tomou não aí 4 e 5 como é que o senhor vota requerimento 4 e 5 favorável bom está aprovado por unanimidade dos presentes e agora o projeto de resolução que prevê com aumente de 10% são os servidores efetivos não é isso presidente vereador Júnior quando volta voto favorável vereador Francisco Raíba voto favorável vereador Luiz Martiniano voto favorável vereador L voto favorável vereador Naldo que aparece o nome aqui Marieta favorável vereador Luiz Azevedo sim senhor José Paulo sim aprovado por unanimidade então não tenho mais o que discutir deliberando na tarde de hoje eu dou por encerrado esta sessão e agradeço a presença de todos e desejo um bom final de semana a todos os vereadores e a todo o público que nos acompanha através das redes sociais até a próxima Rodolfo Oi Júnior sim retornando dentro de serrar tem o o voto de pesar isso mesmo requerimento número 6 não mas tem o exame técnico tem que morar aqui ainda o requerimento número 6 e prevê o voto de pesar meu nome Júnior 025 sim estou com o voto vereador Júnior Costa favorável vereador Francisco Raíba favorável ele está aqui do lado é que não saiu já aqui guardador Luiz Martiliano vereador Teixeira favorável eu falei o lado Luiz ainda não saiu o som não mas eu falei favorável vereador Reinaldo vereador José Galeval favorável sim estão aprovados unanimidade dos presentes Presidente bem rapidinho só para eu vou observar o Excelência falou que não tinha a rua Pereira da Silva mas consta no Google Maps aqui lateral do comércio eu falei que não existia a rua eu falei que nesta câmara não tem nenhuma lei denominando qualquer prédio ou logrador com esse nome então se não tem a lei vereador então ela não existe jurídica tudo bem mas só para informar aqui no conjunto Boa Vista na nossa rua da Palha realmente no Google Maps consta a rua Pereira da Silva eu estava fazendo essa busca também e observei que muitas ruas aqui tem mais de uma denominação em verdade mas vamos acessar mais aí para que não voltou a ocorrer mas eu já apresento acho que não tem aquela denominação porque não estava marcado lá já apresento essa busca a gente vai tentar ter um controle não é para a gente estar desagradando nem um familiar que já teve diferente com alguma denominação de logradora aqui mas em relação a Pernas Silva não existe qualquer lei cuidado com todo o arquivo desta casa desde 1967 agradeço a todos e dou por encerrar esta sessão boa tarde e aí e aí e aí Obrigado.